Vídeozinho, mas tá sem Watts, né? É verdade, manda aqui no Discord Eu não sei Eu não sei mandar no Discord Ó, Marco, manda um vídeo do Leo fazendo show vivo aí no Discord Ah, manda no Watts da Jessica que depois ela me mostra Boa, pera aí Tá ouvindo, hein? Tá bem baixinho, mas tamo Show, aqui está A trilha Aqui está o link da live Beleza, estamos ao vivo Tá funcionando Mas agora eu quero saber de vocês Quem que vai dar o resumê Da nossa... Ah, o Emo, né? Cara, faz muito tempo Perdendo jogos de secessão, né? Pois é, faz umas... Teve umas duas semanas em branco A última vez a gente jogou foi dia 7 É isso aí, então... Não, dia 7 foi quinta Foi na quinta que a gente jogou? Foi num dia improvisado Eu acho um domingo, talvez, não lembro Faz duas semanas em branco Tá baixo ainda teu áudio, Pivo Tá bem baixo É dia 7 foi numa quinta-feira Eu não escutei ele até agora Cara... Tá bem baixinho a voz do Pivo, cara Melhor que eu Tá bem baixo, Pivo Não sei porquê Porra, mas também não sei, caralho Não sei se é só pra mim Que a voz do Pivo tá baixa ou não Tá, tá sim Tá abaixo aqui também Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau MeVou, meVou Perder a voz Mergou, meVou Agora, agora tá com vozerão, Pivo Agora tá bonito Agora deu boa, então Beleza Posso fazer a recapitulação? Por mim pode. Tá. Não tô te ouvindo, Emo. Fale aí. Porque obviamente você me mutou de certo aí, né? Não, não. Tá desmutado. Aqui você tava abaixado o fone. Vamos começar então? Vamos. A gente seguiu viagem pra cidade dos Eladrins, né? Eu fui dar uma observada na minha luneta pra ver se tava chegando perto da da cidade e da luneta saiu um coelho muito bizarro. Esse coelho aí se apresenta como Capitão Luxalim? É assim que pronuncia, Douglas? Isso. E... Ele estava procurando pelo navio dele chamado Canoa e esse navio foi furtado em Porto Dimitril. A gente chega então sem mais dificuldades na cidade... na Ilha dos Eladrins. E a gente vai procurar sobre a espada, né? Primeiro a gente descobre que a espada não era uma herança de família. Pelo menos não da família da Capitã... Como é que é o nome da Capitã? Da Capitã Gwendolyn. É uma herança, só não da família dela, exatamente. É isso aí. É uma herança, só não da família dela, né? Que... Não pertencia a nada dela. O Leon nos apresenta para uma mulher chamada Belani. Ela informa que o pessoal não trouxe a espada ali, que era o combinado. mas ela passa a possível localização da espada. Que era guardada em uma capela de... Coito? Xoito? Xoito era o nome da família, que era a dona da espada. A gente chega até a localização, que foi nos dado um mapa para onde estava, a gente chegou até a localização. A gente primeiro tenta ir furtivo, só que... a gente acaba nos separando com bugbears. Então o combate estoura, os bugbears se mostram muito fácil de serem derrotados, mas eles dizem que... a espada, onde eles guardavam a espada, era muito mais bem assegurado. Então a gente chega... invisível até o local da espada, e lá estoura mais um combate. Porém esse combate foi quase mortal. Mas a gente acaba derrotando a líder das ladrinhas, se não me engano a líder do outono, inverno, primavera, e pegamos a espada dela. Show de bola. E é aqui que a gente volta então ao nosso momento, final da última sessão. um combate, né? Lembrando que... o foreshadow e dado por todos os NPCs com quem vocês conversaram até então, era de que deveria ser uma missão furtiva. Uma missão, né? Que seria mais fácil se fosse pelas encolhidas. pelas, mas... o grupo optou pelo modo mais explosivo. No fim, né? Não dá pra reclamar de um... de uma estratégia que deu certo, né? Obviamente. Então... está aí o resultado. um lugar que parecia ser um lugar bem belo, com... com belas flores, belas árvores, ah... pelo jeito aqui alguns jardineiros específicos, né? ah... alocados pra... pra cuidar da beleza do local, se transformando em um verdade... uma verdadeira cena de massacre. Uma cena... de um... uma cena de guerra mesmo. muitos e muitos corpos caídos. Enquanto que... agora, finalmente, um dos lados... se... se prova, né? se... conquista... a vitória pra si. Dito isso... o... o grupo está... todo reunido ali, né? no... na mesma área ali. Vocês conseguem... olhar a... a... a si mesmos... da distância onde vocês estão. E vocês se veem... cansados... se veem... exaustos... e feridos... do combate. Mas... vocês ainda tem... uma missão a concluir, né? Vocês ainda tem um objetivo final. Pra... poder dizer que vocês cumpriram... com a parte de vocês do trato. Então... dito isso... a Eladrim morta. um dos goblins... né? Um... um boiag... aparentemente... ainda... desaparecido. Mas... a essa altura... provavelmente... ele nem... ele não sumiu pra... pra tentar um contra-ataque. Provavelmente... ele só sumiu pra... pra tentar escapar com vida mesmo. E aqueles mesmos sátiros... que não... que ignoraram o combate desde o começo... continuam ignorando vocês nesse momento. Dito isso... vocês... estão ali naquela situação... o que vocês fazem? É... Você podia pingar onde tá a espada, por favor? Era exatamente isso que eu ia perguntar. Onde tá a espada? Quem tinha fugido com a espada foi a... foi a Eladrim. Se eu não me engano... tinha um boiag que tinha pegado ela, não tinha? Não, a Eladrim pegou... e daí a gente derrubou a espada. Ah, beleza. Só não lembro aonde... se era em cima da ponte ou no... no fim da ponte. Era por aqui, ó. Ela tava com a espada, né? Isso, ela fugiu até aqui, né? Ah, então beleza. Tem que tirar esse... mostrar onde, inclusive. Outra coisa... É... Eu não sei vocês, mas eu tô afim de usar os meus dados de vida. É... Eu tô querendo fugir o mais rápido possível. Pra usar os dados de vida tem algum tempo? Tipo... Sei lá, tem que concentrar? Uma hora. Tem que ficar uma hora usando? É... Descanso curto, tem que esperar uma hora. Ah, entendi. É... Uma hora pra recuperar os dados ou só pra usar? Pra usar? É uma hora. Ah, entendi. Tá, então vamos... Ele tem que descansar oito horas. Não, entendi. Tá, então vamos só lutear os corpos ali que a gente tinha falado e vazar. É... Ô, mestre. É... Eu quero... Eu vou chegar perto do... Do... Falazar e eu vou usar o Kurionus nele, tá? Que ele tá caído. Ok. Ah, é verdade. Já vai ser de nível 1 aí, tá? Mestre, eu vou... Lutear os corpos aqui desse lado aqui, ó. Aqui. Aí, tá na régua. Do lado de cada ponte. Show. Já te digo o que cada um desses tem, cara. Mas basicamente, né, as armas que ele já carregava... Uma versão... Que legal. Que legal. Não tinha nada, cara. Até achei que era estragado. Quebrada, né? Como é que a luz foi escuridinha? Bom, a Katana vocês já tinham visto, né? Já. Você tinha mostrado uma foto. É. Só pra refrescar na memória aí, então. Beleza. Ali naqueles restos de altar onde tava a Katana, tem alguma inscrição? Alguma coisa que possa ser lida ainda? Ahn... Ahn... Tem alguns símbolos, né? Que parecem aqueles... Assim, pra nós, parece aqueles canjis. Só que é realmente um idioma que não é um idioma comum e também não parece um idioma, digamos assim, racial, né? Como elfo, etc. Parece realmente um idioma local dessa ilha que não mistura muito cultura, né? Então não teria muito como vocês descobrirem, a não ser com o uso de magia. Que... Ou, né, outros... Outras formas de conseguir ler qualquer tipo de idioma. Porque por conhecimento nenhum de vocês teria esse conhecimento. Mas por magia eu consigo ou não consigo? Há um mundo... Há um mundo onde a gente copia todos os negócios e lê depois? Não sei se o Marco tem bastante magia de sobra, assim. Slot de magia eu não tenho muito, cara. Porque eu gastei... Só nível 1. Qual magia? Compreend Languages é uma delas. Deixa vocês lerem... Permite que vocês leiam qualquer texto escrito, né? Tem que demorar pra caralho, né? Eu acho que tem que ficar dez minutos passando a mão, não? É, que daí se quiser conjurar como ritual. Não, mas eu acho que mesmo conjurar é normal, tem que esperar uma hora, não? Uma hora? Acho que não. Acho que é só ritual. Não, não, sim. Você casta normal, mas eu acho que você tem que ficar passando a mão por dez minutos numa superfície pra ler o que tá escrito. Não tinha algum bagulho assim? Ah, o tempo de casting é uma ação. Não, mas vê... Não adianta nada, apesar porque o marketing não tá preparado. Não tá preparado, menino. Ah, leva um minuto pra ler uma página de cabeça. Ah, é um minuto. Não sei que tava com uma hora na cabeça. Vocês acham que vale a pena a gente copiar isso num papel e tentar depois ou vai demorar muito? Quanto que demoraria isso, mestre? Ah, pra escrever é rapidinho ali. Não são muito... Eu vou só pedir um teste de inteligência, porque assim como, né, pra nós, ocidentais, escrever um canji ou um caractere japonês é muito complexo, né? De reproduzir com fidelidade. Eu vou pedir um teste de inteligência de quem for copiar pra ver se consegue fazer parecido. Mas não tem chance, não é pelo tempo mesmo. O Marco casta um guidance nele mesmo e tenta copiar ali, entendeu? Você tem um CD14 esse aí. O Marco vai castar um guidance nele mesmo e vai tentar copiar. O Marco tá conversando ali e fazer por ele. Tá. Tô abrindozinho. Tô abrindo aqui, mano. Inteligência. Isso. É, inteligência pura aí. Vamo ver se o Marco tá inteligente hoje antes do bebê. Se tiver proficiência com kit de caligrafia, essas paradas aí que ninguém nunca pega. Pera, acho que o Marco não tem, velho. Cartógrafo ou calígrafo pode botar proficiência, senão eu saio ali. Nem. Nem com gás vai adiantando. É, isso aí. É, tu leva ali um, menos de um minuto até, uns 30, 40 segundos. Copia aqueles, digamos assim, sejam 5 caracteres, né? Mas, na hora, assim, tu termina de copiar, tu olha pro papel, olha pro altar, olha pro papel, tu vê que não tá parecido. Talvez depois, se vocês forem usar magia, talvez o significado se perca na conjuração da magia, porque não tá exatamente igual. Beleza. E, cara, eu vou pegar um pano, a gente acha algum pano assim, alguma coisa fácil? Claro, eu acho. Eu vou pedir pra minha familiar pegar a espada e colocar em cima do pano e eu embrulho o pano. Eu digo pra galera... A katana, né? É, espada... A katana, isso mesmo. Show. A gente não achou mais nada de valioso assim, além da katana, né, mestre? Não. A qualidade de... O que que é? Pergunta. Não posso chegar a dada de vida em mim mesmo? Só durante o descanso curto. Mestre, a gente achou alguma outra... A gente achou alguma outra coisa fora da katana? Não. Assim, vocês... Vocês acham algumas... Tem outras coisas... Visualmente agradáveis assim, dentro... Naquele altar. Talvez pelo fato... Só pelo fato de ser dessa ilha... Se vocês fossem vender em outro lugar, talvez tenha gente que pague uma boa grana. Mas... A gente consegue ir pegando isso? Jogando... Nas malas? Tá num... Sacão assim, cheio de... Aham. Pode ser. Aí nesse caso... Rolem pra mim... Ahn... Um D8. Todo mundo ou não? Rola aí, Jair. Só, só. Só uma vez. Foi mal. Eu rolei, João. Eu vou considerar o 4. É o primeiro. Beleza. Ahn... Talvez em um momento de mais calmaria vocês consigam... Ver o que que é. Ver exatamente quanto que vale. Na verdade, assim... Talvez seja até difícil de vocês terem ideia de quanto vale, mas... Com um pouco de lábia de mercador em outras regiões isso deve valer uma grana. Tem brilho. Beleza, então. Nós vamos fazer a boa de chamar zaga e vazar? Eu só consigo conjurar duas por vez. Tá, calma aí. O que que... Quanto que a gente pegou de coisa ali que eu não entendi? Vocês... Rolaram dados. Vocês pegaram... Quatro. Vamos... De... De alguma coisa. Só não... Não vou dizer... Quatro... Quatro itens. Peças do altar. Como é que é o nome? Daqui mesmo? Koshito? É... Choito. Cho-C-H-O-I-I-T-O. Beleza. Então, mas eu acho que era o suficiente, né? As duas águias. Se invoca duas águias e a gente sai vazado voado daí, né? É, não sei se vai ser o suficiente pelas minhas contas. Nós estamos em seis. Quantos ela consegue carregar? Cara, um montado e dois nas patas. Imagina que ela consiga. De boa fazer isso, não? Pô... Pobre da águia, cara. Você pode virar um animal aí pra entrar num bolso também, Pivo? O Douglas pode entrar na lâmpada, eu acho. Acho que não pode. Eu tinha dito que é descanso longo, né? Ah, entendi. Dá boa, né? Se levar pelo menos um em cinco. Qual é o tamanho dela? É large, se não me engano. Ah, ela é large. É grande. Acho que large não pode levar mais do que duas criaturas médias. Ô, mestre, esse rio é fundo? É. Com fundo esse rio. Cara, ele é... Cara, ele é... Ah... O fundo o suficiente pra... Caso alguém esteja debaixo dele não ser visto. Temos o plano B. Temos o plano B, que é a gente ir todo mundo por baixo da água. A águia tem 16 de força, acho que ela consegue carregar tranquilamente. Pela mente. Certo, vai um montado e daí pega nas quatro. Acho que é tipo, uma criatura large consegue levar duas médias, tá ligado? Não, mas vai tipo... Vai no negócio de lift carrying, né? Daí pega a força dela. Acho que ela consegue carregar numa boa daí. Porra, mas vocês levando um milhão de tralha aí, ainda mais. Ah, tem nosso peso, né? Só calcular. Eu só não lembro exatamente como era o rolê. Porra, ainda mais voando, cara. Se tiver... Se passar do... Do limite lá de carga, tipo, inicial... Acho que ela já não consegue voar, tá ligado? Por quanto tempo a gente precisa voar? Ah, cara... Eles levam uma... Quantas horas pra chegar aqui? Uma boa quantidade de tempo. Também não leva, faz muito tempo. Mas, digamos assim, umas quatro horas de caminhada. Ele voa levaria quase. Cara, como a águia, ela voa 80 feet, que é mais do que o dobro que vocês caminham... Seria mais... menos que a metade. Uma hora. Bom, 16 de força. Tá fazendo cálculo aí, alguém? Eu acho que... Eu só tô vendo se muda alguma coisa aqui, ó. Pra cada tamanho acima do médio, dobra a capacidade de quanto que ela pode carregar. Então, seria 30 vezes 16. Que a Force Dead é 16. Cara, como eu odeio meu PC trava pro precalculador, velho. Tá uma piada, cara. Quero fazer um outro cálculo aqui. 30 vezes 6, 480. Ela carrega então 480 numa boa, né? Score multiplied by 15. Só que daí muda por tamanho. Daí, acima do médio sobra. 16 vezes 15, aí vezes 2, 480. Mas vocês têm os inventários organizadinhos com o peso e tudo? O meu tá. O meu tá. A gente até tava calculando o do Zoro lá. Tá todo mundo certinho com os inventários calculados. Eu gastei minhas flechas. Coisa linda, eu nem esperava isso. Então, ó. Eu tô pesando 113 libras. Ó, Reborn 97. Isso é só o que eu tô carregando. É. Mas o peso... Isso que eu vou fazer, ó. Eu peso 73 quilos. 160 libras. 160 libras mais 113... 114 aí. Dragtar tá 150 ali. Ele passou já do carry weight dele. É, isso daí eu tinha que organizar esse negócio aí. Eu peso 81 e 16. 81 quilos ou 81... Ah, eu não sei. É o que tá mostrando ali, 81.16. Ah, não. Isso... Isso é libras. E quantos... Quantos você pesa pelo arcanjo? Deixa eu ver. É teu peso que você colocou pro teu personagem. 80 quilos. Tá, vamo ver aqui. Quilos, 2 pounds. 176, 80 quilos. Nossa, eu e o Pedro Arcandio dá 531. Ah, matemática nunca falha. Não, mas daí ele só perde 5 de movimento, né? Se... Eu argumentaria que esse bicho já tá no primeiro limite ali de... Não, mas daí você já diz o device e fala que é de boa. Ah, como assim? Aqui, ó. Daí só entra na... Na negócio de carrying, tá ligado? Que ela vai, tipo, dar o push, drag e lift. Pode ver, não tem distensão nenhuma de criatura voadora pra... Pra... De coisa. Daí entra nessa regra aí do push, carry e lift, tá ligado? Que é isso daqui, ó. Que daí ela carregaria 60 vezes a força dela. Daí a velocidade dropa por 5. Daí se for acima desses 60 vezes aí ela não consegue carregar mais. Tipo, daí aí... Aí é um abraço pro gaiteiro. Cara, tá. Essas regras são muito zoadas, cara. Tanto que... Você tá ligado, né? Tanto que na própria... Referência lá do... Do carrying capacity, ele fala assim... Ah, sua capacidade de carga é... Sua força vezes 15. É o peso em pounds que você consegue carregar. O que é alto o bastante para que a maioria dos personagens não precisem se preocupar com isso. Não, mas é que daí nesse tá sendo outro caso, né? Tipo, tá sendo puxar alguém, empurrar, essas coisas. Tipo, o carregar é tipo o teu equipamento, tá ligado? Sim. Enfim, tá bom. Lá vão as águias mais bodybuilders de todos os reinos. Carregando... 500 quilos. Mais que um elevador de prédio. E aí, pra onde vocês mandam as águias levar vocês? Cara, a nossa ideia... A minha ideia, pelo menos, é a gente voar até perto de... Perto da cidade... Tipo, tinha alguma floresta perto da cidade? Alguma coisa assim? Cara... Assim, é uma região bem... Bem florestada, assim. Não é aquela coisa... Mas vocês notam que as próprias... O jeito que a própria flora dessa ilha funciona... Ela não é tão densa que nem em outros lugares, assim. Tipo, não tem aquela floresta que... Que vocês se mascaram dentro dela, sabe? Aham. É um pouco mais aberto, assim. Então vocês ainda vão ter que tomar um cuidado, assim, de... De andar abaixado, andar devagar e tal. Porque se tiver alguém procurando por vocês, pode encontrar mesmo assim, tá ligado? É. A ideia era chegar mais perto da cidade, perto de uma dessas florestas aí. Tipo, como a gente tá voando, a gente vai chegar muito mais rápido, eu acho que deduzo com o pessoal de a pé. E daí entrar na cidade, que não vai ter jeito, e já falar com o Ralf quando ele partir viagem. Pelo menos essa é a minha ideia. Pelo menos essa é a minha ideia. Beleza? É isso aí, então? Acho que sim. Uhum. Ok. Ahn... E vocês falaram que alguns de vocês estão nos pés das águias, né? Vai ter que ser. Imagino que todo mundo em cima daí não tem como. E o quão alto vocês mandam as águias voarem? O máximo que der. Exatamente, é o máximo que... Pelo menos uns 130 feet. Ok, justo. Vocês voam sobre essa ilha, admirando o quão belo e colorido ela consegue ser vista de cima? Vocês já viram copas de árvores de diversos tipos de cores? Parece que isso é uma regra que se repete, né? Tem alguma coisa o que mágico nesse lugar? Vocês veem que algumas casas, telhados dessas casas, elas refletem a luz do sol pra vocês de volta. No formato de um prisma multicolorido. É como se algumas dessas telhas de casas, pelo menos a impressão que passa é que elas são feitas de asas de insetos, sabe? E reflete a luz diretamente pra vocês e faz vocês terem essa... Esse vislumbre, né? Essa... Esse arrepio de que vocês estão em um lugar que parece que é... Possui magia ainda não explorada pelo resto do mundo. Vocês voam então por cerca de uma hora assim com essas águias. Vocês... Vocês ouvem os... Os sons de... De... De gratidão por finalmente vocês terem chegado ao destino que elas emitem antes delas então... Puf! Voltarem pro... Para a academia! Sim... E vocês estão agora num lugar... Relativamente desértico... Onde vocês vão... Olham em volta com bastante cuidado procurando pra ver se tem... Se vocês chamaram muita atenção vindo pra cá, se talvez tem algum inimigo esperando para emboscá-los. E parece que não. Parece que vocês estão agora numa... Curta caminhada... De distância daquela... Daquele porto, né? Daquela cidade portuária. Na verdade não era uma cidade, né? Era uma vila de pesca. Até é bem humilde. De onde vocês vieram originalmente? O que é que vocês fazem? Cara... A minha ideia... É a gente ir... Falar com o Ralf. Entrar na cidade... Ia falar com o Ralf. Não sei se o pessoal tá com alguma magia ainda... Pra deixar invisível ou não. O Marco tem um spell nível 3 aqui. Tem dois spell nível 3. Pode deixar dois invisíveis. Não tenho mais nível 3, irmão. Foi gastado tudo. O... O... O Pivo consegue virar animal? E... E... Hã? Que? Mas é que você usou pro monstrão e não podia ter usado, então voltou. Nível... Tô entendendo nada o que tá acontecendo. Não. É que eu... Eu já sei qual confusão o Marco tá fazendo. Ele gastou tipo... As possuções... Várias de nível 3. Em vez de gastar uma de nível 4 pra tirar três invisível. Entendeu? Daí aquele monstrão nunca teria... Poder ter sido... Conjurado. Essa foi a confusão. Não. Sei lá. Vamos só tirar as magias aí. O Marco não tem magia. Tem que começar a administrar as magias aí. Foda-se. Tá administrada as minhas magias. Caralho. Sim. Aquele dia foi usado todas as de nível 3 pra deixar... Eu, Pedro e o Emo invisível. Achei que eles já eram. É que daí ó... Pra deixar três pessoas invisíveis é uma magia nível 4. Não é tipo várias nível 2, nível baixo. É uma nível alto só. Ah, é porque era concentração lá. Aham. Entende? E daí tipo, quanto maior o nível... Nível 2 é uma, nível 3 é... É duas, nível 4 são três. Que foi o que eu tinha usado. Mas daí eu não sei quais magias foram usadas no combate lá. Cara, mas vamos dar pesão então mesmo. Não tem muito o que fazer. Ah, já que ninguém... A gente consegue fazer nada... Tipo... Só eu consegui me transformar então não vale muito a pena. É. É. E falar com o Ralfinho lá. E nós vamos falar que a gente pegou ou que a gente ia buscar ou vamos falar que não conseguimos pegar? Cara, a gente pode falar com ele no meio do rolê. O que vocês acham? Eu acho que dá pra falar que a gente tá com pressa porque a gente atraiu muita... É. Muita atenção. E vamos vazar logo e depois a gente conversa. Fala aí. Estamos sem tempo pra explicar. Só vamos vazar que deu ruim. Pega o barco e tchau. Daí a gente conversa no meio do caminho. Exato. É porque no meio do caminho daí só vai ter ele e o barqueiro, né? Qualquer coisa, daí algum problema. Ele ou o barqueiro? Ele ou o barqueiro? Era só ele? Era só ele ou tinha ali mais um, mestre? Era só ele. Era só ele. Ah, então beleza. Então vamos fazer isso aí mesmo. Ok. Então vocês estão indo pra direção à vila de pesca, é isso? Aham. Ok. Vocês continuam. Vocês ainda estão vendo a vila de cima de um morro, né? Enquanto vocês descem. Mal dá pra ver a população daquele local. E, bom, ainda é dia, né? Ainda vocês já conseguem ver o sol se tornando mais rubro com o passar do tempo, conforme o pôr do sol vai se formando no horizonte. Vocês veem, de repente, uma visão um pouco estranha. Vocês veem que parece, no primeiro momento, ser uma pedra. Mas é uma pedra com um formato um pouco esquisito. Ela parece ter formações semelhantes em ambos os lados, que se assemelham a uma espiral. E também parece ter algumas protuberâncias, assim, mais pontudas, de vários lados. Conforme vocês se aproximam, vocês podem jurar que a pedra fala com vocês ao dizer... Esperem aí. Eu já vi alguma vez algum ser parecido? Provavelmente não, mas eu deixo tu fazer um teste de história e se dê vídeo. Ai, ai, deixa eu só pra ver se eu entendi. A gente chegou perto da cidade e essa... Onde tava essa pedra? Eu perdendo a narração aqui, eu tirei o fone pra alguns segundos? Ah, vocês não tão na... Vocês tão vendo a cidade de longe, né? Vocês tem ainda mais uns 20 minutos até chegar lá. Aham. As águas deixaram vocês. Assim, no meio do nada, né? No meio dessa... Da vastidão ali, da floresta, como queira dizer, vocês veem essa pedra. Essa pedra parece ser algum animal ou só literalmente uma pedra pontuda, que nem se descreveu? Tipo, a gente vê boca, vê algo assim, ou é só telepática a voz dela? É, vocês não vêem nada. Vocês só veem... Não, vocês ouviram a voz vindo dela, mas... Tipo... Vocês ouviram, não parecia ser telepatia. Eu posso fazer um história também, mestre, ou não? Não tem boca, não tem nada. Cara, história já foi, cara. Tu pode fazer um teste de natureza, já que tu perguntou se era um animal, algum tipo de coisa. Beleza. É, eu ia dizer, é a mesma CD, CD20. Pedra não! Seguramente pedra não é um animal, né, cara? É. 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 Parece que a flora e a fauna de Igniscaim realmente são muito além do que vocês estão acostumados. Cara, eu dou uma olhada pra essa pedra. Eu dou uma volta pra ver se tem alguém atrás dela. Ela não é muito grande. Tipo assim, ela é grande pra uma pedra, né? Mas ela, digamos assim... Tem a altura de um cachorro, vai. Tamanho de um cachorro. Parece ser pesada? Cachorro de grande porte. Parece, parece bem pesada. Alto lá. Não avancem mais um pouco. Eu preciso... Conversar com vocês. Isso tudo tá saindo da pedra? Sim. A espada, só pra eu lembrar, tá dentro de um plano com quem? Comigo. Tá. Eu vou chegar perto dessa pedra e dar um... Uma batidinha, tipo... Toque, toque. Espere um pouco, eu já... Já irei sair. Você tá aí dentro ou você é a pedra? Estou quase saindo. Ah! E vocês veem... Primeira coisa, parece que de dentro da pedra saem dois tubos compridos e parecem ser gelatinosos. E depois deles saírem, eles se abrem e revelam dois olhos, cada um apontado por um lado. Depois desses tubos, sai uma... Que parece ser uma cabeça da onde eles surgiram. Também, com uma textura gosmenta e aguada, de uma tonalidade verde, meio músico. E não só ela tem essa aparência viscosa, mas ela também se move de maneira plácida, de maneira extremamente molenga e ágil. Quando a criatura termina de sair, vocês veem que veste roupas e porta um cajado. Então parece, além do fato de conversar com vocês, parece sim ter certos poderes. E esta é a criatura que está diante de vocês. Ah, isso era a parte de trás desse caracol gigante aí. Exato. O Gary. Oh, PM. eu olho pra ele e... O que você deseja? Eu desejo uma palavra com vocês Ele se vira assim Vocês veem que cada movimento físico dele É devagar É lento Ele toma tempo Pra falar e pra se mover Ele vira o pescoço pra trás Ele tava olhando de frente pra vocês Ele se vira como se ele fosse Mostrar pra vocês O horizonte Vocês tão vendo ele apontar assim Pra praia E depois pro mar Até onde a vista alcança é apenas mar Ele fala assim Pois eu Ouço muitas coisas Especialmente o que a água me conta As ondas Ecoam Por todos os cantos desta ilha E trazem notícias Frescas Eu ouvi notícias drásticas Ouvi Um barulho de corpos De sangue manchando as águas E me contaram que os Fazedores do massacre eram vocês Ou estou enganado Talvez a gente Mais ou menos saiba algo Que aconteceu ali Mas Não foi nossa intenção? Não foi intenção? Como alguém consegue Cometer um Um grave ato Desse sem uma intenção Assassina Olha Te garante que isso acontece Nosso grupo Com mais frequência Do que você possa imaginar Alguém nos tendem a ser meio explosivos Sem gostar muito Eu dou uma risadinha Ele canta assim Não é o ideal Mas acontece Pois esses métodos São barbáricos demais Para minha apreciação Eu buscava Seres bem intencionados Para me auxiliar Auxiliar no que? Vejam bem Muitos Acreditam que estas ilhas Aliás Que esta ilha Seja o lar de Poderosos elfos O que pode ser bem verdade Para aqueles nascidos Em tempos recentes Mil anos Ou um pouco mais Tempos recentes Você sabe Mas há aqueles Que estão vivos a mais Sabem da verdade Sabem que esta foi A casa de muitos outros povos Antes de ser Dominada Tão violentamente Eu soube Que um dos Uma das vítimas Que as ondas Me trouxeram Notícia Era uma Eladrim Há muitos Muitos anos Que eu não ouço De alguém matando Um Eladrim E para ser bem franco Os únicos Que eu ouvi As únicas vezes Que eu ouvi um Eladrim Caindo em batalha Foi para outro Eladrim Eles são Inimigos formidáveis E é por isso que eu Gostaria de Poder 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 Cooperar Com guerreiros Formidáveis Como os que Derrotaram Aquela Nobre Elfa Será que Poderíamos ter Esse tipo De cooperação? O que Exatamente O que Precisa? Eu planejo Livrar Esta ilha Da tirania Dos Eladrins Eu não tinha Método Para tal Até Ouvir Que Agora Guerreiros Capazes De derrotá-los Veja bem Senhor Acho que Você não disse Seu nome Mas nós Não somos Muito Exatamente Heróis Então Precisaríamos De algum tipo De motivo Para Se meter Numa batalha Contra uma ilha Ok Luxaline Faz um Save De Wisdom Para nós Como? Uma Salvaguarda De sabedoria Eu dou Guides Tu sente Esse Caracol Tentando Acessar Tua mente Isso aí É invasão Da privacidade Mas Que Estranho Parece Que Você Já Pretendia Fazer Exatamente Isso Que Tipo De outra Motivação Você Precisa Parece Realmente Que Você Pelo Que Eu Consegui Pelo Pouco Que Eu Consegui Acessar Que Você Deseja Acabar Com Reis Esféricos É É Isso É Um Fato Mas Não Estou Melhor Preparo Para Entrar Em Uma Guerra Neste Exato Momento Eu Espero Por Isso Há Mais De Mil Anos Eu Posso Esperar Alguns Dias A Mais Eu Apenas Gostaria De Entender Se Há Essa Possibilidade De Minha Parte Com Certeza Bom Podemos Dar Uma Olhada Nesse Seu Pedido Mas Estamos Um Pouco Apurados Nos Metemos Um Pouco De Encrenca Qual Sua Ideia Para Acabar Com Os Ladrinhos Eles São Um Pouco Soberbos Demais Eu Tenho Um Plano Eu Sei Quando Eles Costumam Fazer Suas Cerimônias A Sós Este Seria Um Momento Ideal Mas Já Lhes Aviso Não Será Uma Tarefa Fácil Até Porque A Ladrinha Que Vocês Venceram Ainda Que Possuísse Muito Poder Ela Não Era Nem De Longe A Mais Poderosa Entre Eles E O Rei Desta Ilha Aquele Que Se Denomina Rei Desta Ilha É Ainda Pior Você Quer Que Pegamos Um Por Um Então Enquanto Eles Rezam Faço Alguma Coisa Assim Mais Menos Isso Seria O ideal E quando é a próxima reza deles Tal qual os seus As estações que regem suas vidas Seus 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 Costumes Também São Cíclicos Haverá um número de oportunidades E trabalhando com datas E trabalhando com datas Assim Não 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 Terei Como dizer Em Quanto Tempo Isso Acontece Como Notícia A gente A gente A gente Por um tempo Limitado Aqui na ilha Assim Deixe-me ver Assim As cerimônias de De inverno Ocorrerão certamente no final deste mês Daqui a Cerca de vinte dias E as próximas? Conseguindo O rumo das estações Normalmente De três em três meses E quantos ladrinhos precisaríamos Nos livrar? Mais três, é isso? Bem Se nada Se não Nos Não formos surpreendidos Com Com mais Vindos Do Da Feywild Os três que ainda restam São nossos Últimos Adversários É Mas Certo Mas Como você falou Que é De três em três meses Ali Você acha que Depois que a gente Matar o segundo Ou Terceiro E o quarto Já não vão estar esperando A gente? É Bem possível Mas Poderemos Prever Todas Essas Essas Eventualidades Mas Vocês estão Com tantas Incertezas Talvez tenha sido Um erro De minha parte Ter lhes oferecido Esta oportunidade Não Quer que a gente Dá conta dos ladrinhos Dá Inclusive Pode chamar tudo junto Reunir A gente bate neles Sem nenhum problema Ah é? Então tá Ô pessoal O negócio É mais O O O Tempo Mesmo Tá meio Corrido Pra gente Digo Daqui Vinte Dias A gente Pode voltar Mas Como O nosso amigo Aqui Dom Tapinha Nas coisas Do coelho Falou Talvez Uma motivação Um pouco A mais Nos ajude As coisas Estão bem Corridas E puxadas Pra gente Digo Espero que se entenda Bem Vocês me alertaram Que não eram Heróicos A gente é Herói Mas Às vezes Até os heróis Precisam de alguma ajuda Talvez Se vocês Não der Algumas respostas Coisas assim Já não só Ass�a um monte Digo Com todo respeito A você Mas Nós acabamos De conhecer você E não sabemos Nem um pouco Se o que fala É verdade Não É verdade Houve o tempo Em que A minha A minha espécie Tinha mais Coragem E nobreza Para andar Entre os outros E éramos Adorados Pela nossa Sabedoria Estes são Tempos passados Evidentemente Agora Não passamos De De Sobreviventes Nos escondendo E Evitando O perigo Talvez por isso Vocês Nunca Devam ter Ouvido Falar De Nós Mas Acredite Estamos A par De Tudo Que Acontece Bom É possível De eu estar Dar um Metaforando Nesse Cara Ou Impossível É possível Posso Fazer Se possível Eu dou um Gainse CD CD 16 Para tu ver Alguma coisa Olha aí Boa Olha Para ti Ele não parece Ter Assim Ele não parece Estar gaguejando Ele não parece Estar Pensando demais Ele realmente Tem esse jeito Lento Que tu até Associa Com a Com a Com o caracol Com o caracol Exatamente Só que Realmente Essa história Parece Não é que parece Esquisita Mas parece muito Repetida Talvez Essa Esses fatos Que ele fica trazendo Sobre a espécie dele E tudo mais Realmente é algo Que tu nunca Ouviu falar Mas Por outro lado Tu nunca ouviu falar Muito Sobre Nada Nesse Nessa ilha Em específico Mas assim Ele não parece Estar Pelo menos Tu acha Que Tu tem a impressão De que ele não está Tentando Sabe Enganar vocês Nas palavras Enfim Beleza Já fazemos uma pergunta Para ele rapidinho Você vai pegar um pãozinho Rapidinho ali Tá É Caso a gente Aceite A sua proposta A gente Teria que vir Aqui Daqui 20 dias E teria Alguma forma De a gente Manter contato Com você Ou não É muito fácil É muito fácil Mas Não precisem se preocupar Quanto a isso Sempre que vocês se manterem Pelo Pelo mar Ou pelos rios Ou pelos rios Eu Estarei Observando Atento Qualquer mar E qualquer rio Claro Tudo está Mas a gente Mas a gente Mas a gente Vai conseguir Falar com você Bom Aí talvez Seja Um pouco mais Complicado É É o problema Talvez Eu ouço Algumas palavras Mas é difícil De De conseguir Escolher quais Normalmente São palavras Ditas Momentos Derradeiros Momentos Relevantes Entende? Entendo É que como Meu Nosso colega Falou aqui Ponto Pofel É Nós estamos Um pouquinho Com pressa Pra sair Da Da ilha Hoje Mas A gente pode Manter contato Pra gente Ir decidindo Sobre o que A gente pode fazer Eu Voltei Eu realmente Não entendo muito Sobre As demandas Quais demandas Podem ser Estão Urgentes Mas eu Tenho Certeza Que vocês Têm Seus Motivos Agora Se querem Um sinal De boa Fé De minha Parte Farei O possível Para que Quaisquer Guardas Estejam Em busca De vocês Já que Houveram Sobreviventes E testemunhas Daquela Sangreta Batalha Deu dificuldades Para rastreá-los É o que eu posso fazer Para mostrar um pouco De De boa fé E Como Como Exatamente Vai fazer Isso Eu ainda Tenho Ainda Exerço Um pouco De controle Sobre Água E Sobre Algumas Criaturas Que Nela Habitam Cobrarei Os favores De alguns Amigos Meus E Só por curiosidade Qual A história Desse lugar Os Eladrins Chegaram E Escravizaram Todos Que Exatamente Acontece Nessa Ilha Na Verdade Condiz Bastante Com Os Tempos De Incessantes Guerras Até Onde Eu Sei Foi Um Barco Contendo Alguns Elfos Do Continente De Creia Que Aqui Aportaram Eles Encontraram Uma Terra Rica Mas Também Observaram Que Havia Muitos Conflitos Eles Exerceram Seu Controle Sobre Uma Das Uma Das Grandes Criaturas Desta Região E foi Esse controle Que lhes Garantiu Soberania Foi o controle Na criatura Que garantiu Soberania Isso Foi isso Isso E como era essa criatura Você consegue descrevê-la? Por acaso Alguém Botou ela Para dormir Aprisionou ela Em espécie de âncoras Orbis Alguma coisa assim Há alguns seres Que não Podem morrer Eles são cíclicos Como As estações Eles adormecem Quando não são mais necessários E podem Influenciar o mundo Quando são despertos Novamente Há muitos Há muitos que são assim Três Para ser exato Quais são esses três? Essa é uma história Para outro dia Você conhece bem Histórias Não é mesmo? Eu estive Bastante tempo Observando Tudo que acontece Ao meu redor O caracol Disse o nome dele Ou não? Você pode me chamar Descarga É o que está Na sua ficha Ali? É esse é o seu nome? Beleza É Eu tenho uma pergunta Para você O que sabe Sobre isso? E Mostro a espada Uma das muitas Ferramentas de guerra Que Outras Espécies Costumam construir Ele sabe Que é uma espada Mas você não sabe O que de especial Tem nesta Ferramenta de guerra Nesta espada? Ele Tipo assim Só Mexe a mão Por cima dela E fala É mágica Consegue descrever A magia Que está nela? Digo A Iladren Que acabamos Derrotando Estava cultuando Ela Parecia A venerá-la? Ela parece ter Um poder Primarro Um poder Elementar Desta Desta região Talvez Na falta Do De um Na falta De um Dos Da besta Comum A esta região Ela Eles tenham Procurado Seu poder Em outros Meios Ele explica Para vocês Que Essa é uma Uma arma Mágica Que Tem um tipo De dano Diferente Ela é uma Longsword No caso Uma katana E Ela causa Dano De fogo Ao invés De dano Cortante E Quando rola Um 20 No ataque Roll Com essa arma Cada criatura A sua escolha Próxima De 5 Pés Adjacente Ao alvo Recebe 5 De dano De fogo Beleza Que Estranho Achava Que Tinha algo Mais Essa espada Por ser Venerada Pela Quero Ladrinho Existe Mais E Qual seria Mais Você terá Que Empunhala Para Saber O que Que Ele Falou Caraca Vocês Estão Me Ouvindo Direito Eu Tomo É Que Tem 352 Milhões De Pessoas Falando Comigo Ao Mesmo Tempo Aí é Foda Aham Você terá Que Empunhala Para Saber Ao Utilizar Bastante A Ferramenta Você Aprenderá Sobre O que Ela Precisa E O que Ela Consegue Valeu Mas É Que O Problema É Que Talvez Eu Não Esteja Tão Familiizado A Usar Uma Espada Como Essa Digo Ela Parecer Meio Pesada Bom Então Há Quem Vier A Utilizar Corre Algum Risco De Eu Me Ligar A Ela Digo Ela Pode Estar Amaldiçoada Nós Estamos Já Sobre Feito De Uma Maldição Não Quero Ficar Subir Duas Não Não Está Maldição Eu Estenda Bom Para Ele Fico Grato Pela Sua Ajuda Daqui Vinte Dias Nos Encontramos De Novo É Isso Que Eu Entendi Bom Se Vocês Decidirem Me Ajudar Nós Queremos Te Ajudar Faremos O Possível Para Voltar Aqui Daqui Vinte Dias Mas Como Diz Estamos Sobre O Defeito De Uma Maldição E Talvez Isso Nos Empeça Um pouco De Defeito A menos Que você Consiga Nos Ajudar A Quanto A Isso Defeito Defeito Você conseguiria alguma maneira de tirá-la da gente? Posso ver o que consigo neste meio tempo. Eu estejo a mão para ele, então... Tô olhando a espada ali. Só que é uma hora para linkar na espada, né? Vai se atornar na espada uma hora, né? É, acho que é o short rest, né? Ai ai... Bom, acho que é partir de Ajin para a cidade. Acho que sim, não tem muito o que fazer. A menos... Sim. Existe um local que possamos descansar, nos recuperar, sem que sejamos encontrados por possíveis rastreadores? Tá perguntando para o caracol, Wilson? Isso. Pergunta se tem uma pedra grande o suficiente que cabe tudo mais dentro. Qualquer lugar pode servir agora que eu... Irei impedir que os... Os guardas dos Eladrins venham até vocês. A gente pode descansar aqui mesmo, então? Fiquem à vontade. Descanso curto ou longo? Por favor. O velho tá com as cadeiras machucado. Você acha que dá uma boa a gente tomar um descanso longo aqui? Descanso longo? Não sei. Vai depender o quanto a gente acredita nesse maluco aí. É, esse cara falou que ninguém vai encontrar a gente. Imagino que um descanso longo aqui não é um problema, né? Eu acredito que sim. É, só que daí a gente fazer um descanso longo aqui pode ser que quando a gente chegar na cidade vai estar um caldo, né? É, é isso aí. É, tem esse, tem esse. Cara, eu acho que precisa de descanso curto ou a gente pode partir direto pra lá? Que que vocês acham? Eu acho que não é parte direta. É, nós estamos fodidos de vida, mas a gente tá com a vantagem de que a gente saiu voando, né? De tempo. Então eu acho que vale mais a gente arriscar. E tem o do cara, né? Que falou que vai ajudar a nós e... É, eu vou perguntar pro cara qual. A sua influência vai estender da gente não ser encontrado mesmo por hoje? É isso? Eu acredito que sim. Então temos quanto tempo quiser aqui, correto? Correto. Ah, bom. Podemos dar uma dormida aqui antes de ir pra cidade, então? Podemos descansar? Pau... Se vocês... Não tem... Outro compromisso... Bom, nós temos que chegar... Em... Refúgio na Maré? Bom... Tá aqui uma semana no máximo eu acho. A gente tava querendo acelerar as coisas para não ser vistos aqui. precisamos sair pra lá o mais rápido possível mas já que não vão pegar a gente mais, a gente pode ficar mais tranquilo eu não tô não tô confiando muito nesse cara vocês querem então só ir pra cidade mesmo sem descansar? pode ser uma boa quanto tempo é a cidade? uns 20 minutos mas não estamos sendo caçados? o cara acabou de falar que vai distrair a gente vai distrair o pessoal então GG, vamos pra cidade vamos pra cidade e embora por mim vamos pra cidade vamos pra cidade então porque sinceramente agora off game aqui cara beleza, a gente matou a ladrinha ali mas até então o cara que o o Itius lá que é o do o do verão lá ele só ajudou nós não tem o porquê eu querer matar ele é tem isso daí também por mais que talvez ele vai querer matar nós agora porque nós matamos possivelmente uma irmã dele tem chance mas até então eu não tô querendo matar ninguém do Ziladrin é isso é um ponto vamos só pra cidade e na água a gente decide o que vai fazer mas cara a gente não vai poder tomar descanso longo na água esse é um ponto essa é uma das coisas que eu tava pensando em a gente descansar aqui antes de ir pra lá porque a partir do momento que a gente não vai poder mais descansar e daí se pá a gente vai ter que sair no coi sei lá exato aí não vai ter por isso que eu tava pensando em dar uma dormida aqui não tinha pensado por esse lado esse era um dos pontos que a gente dormia aqui chegava lá desde que a gente dormia aqui a gente chega na cidade e se der qualquer eventual cagado que o cara tenha mentido a gente tá lá preparado pra uma batalha tá ligado é vamos descansar melhor melhor mesmo por mais que eu não tô muito confiante nesse cara vamos descansar aí cara eu também não mas acho que é o que tá tendo tá ligado fudido aqui ou fudido lá melhor fudido aqui concordo concordo vamos pedir pouso pro caracol aí é isso ok vamos pedir pouso vamos para o caracol riroso cara eu vou ficar nesse tempo aí conversando com o caracol perguntando da vida dele como eram as espécies dele sabe tipo conversando sobre ele ok ele te pede na verdade eu gostaria muito de conversar mas se você quer que eu tome as providências para que vocês não sejam seguidos eu precisarei me concentrar tudo bem então eu vou ficar descansando ali e eu vou fazer duas coisas mestre eu vou me atunar essa arma e eu vou usar aquela weapon bond para atunar essa arma em mim beleza vou só pegar um pedaço de carne então eu vou eu vou descansar aqui mas eu não vou ficar meio de olho nesse caracol aí não estou 100% estou confiando nele se ele ficar aí por perto eu quero ver o que ele está fazendo beleza então tu vê que ele ele se recolheu de volta para dentro do da concha é agora você sabe que é uma concha de caracol e agora que tu né ele falou um negócio sobre água e tal tu vê que tem um cara uma pequena assim ó uma extremamente fina corrente d'água passando próximo dele ele nem dá pra dizer que é um que é um rio direito assim mas é uma uma água corrente né e a pedra ali a concha dele encosta naquele naquele rio e não sei se bom tu não consegue descobrir nada né mas talvez já vou revelar né se alguém fosse congelar um detect magic ia ver que está saindo magia através da água e conectando em lugares extremamente distantes mas vocês vão descansar né vamos ok eu vou deixar a coruja fazendo uma patrulha se ela vier algum perigo vim tentar me acordar e vou dar um descanso beleza então rola todo mundo no D6 só pra ver o negócio rapidinho 2 é 6 1 é do Emo vou jogar o outro aqui tirei 2 nos 2 relaxe no teu e no meu safe tá eu vou então eu não sei se eu ouvi o que eu ia falar mestre eu vou me atunar a arma e fazer ela virar a minha weapon bond ali no lugar do meu arco beleza sabe vocês tinham que devolver essa espada né no caso aham beleza o cara vai devolver a espada talvez e vai pujurar de volta acho que o mestre tá traumatizando não é que tipo quando ela perceber isso ela vai cansar vocês ela não é o ralphlinzinho lá dos mercadores talvez a gente mate ela nós temos outros planos para ela mestre eita todos dançando já o descanso o descanso longo a gente recupera os dados de vida ou a gente recupera a vida ah é tipo eu vou usar os dados antes de descansar boa também vou usar mestre é que vocês recuperam metade dos dados quando vocês descansam e vocês recuperam toda a vida ah é não adianta nossa viajei 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 posso colocar posso colocar a fluvida aqui então mestre já ou não já já foi uma magia e xabal isso xabal eu tinha eu tinha gastado um dado então eu recupero metade de set é três né então tô full dado de vida o que que a espada exatamente faz mestre consegue escrever pra mim nossa como é bom ter todas as magias de volta não vou te dizer o que que é porque eu não quero que tu descubra o spoiler ai peraí raid ninguém leu nada pior que na hora que eu ia ler você apagou eu nem sabia que tinha essa opção não quero dar spoiler daí vou lá eu copio só um pedacinho e no pedacinho de spoiler beleza um novo dia nasce então era próximo do do anoitecer quando vocês foram dormir né já já tinha anoitecido ali pelo tempo que vocês ficaram ali preparando as coisas se alimentando e no dia seguinte ainda no no raiar no clarar do dia da alvorada vocês acordam novamente vocês olham pra pra concha do do skargalix ele está ainda em repouso né ainda recolhido a sua concha o que que vocês fazem eles querem falar com ele fireball de despedida e rumbando vocês tem alguma alguma coisa pra falar com ele porque por mim podemos carpir viagem acho que é isso vamos só partir viagem vocês vão pra cidade portuária lá novamente vocês veem aquele porto repleto de de goblinóides novamente deixa eu só apagar vocês aqui só pra não ficar vocês 20 vezes duplicado vocês estão se aproximando eu imagino que ainda meio escondidos ainda meio na encolha e esse porto ainda está cheio de goblinóides como é que vocês vão vocês vão tentar entrar no no escritório escondido que foi onde vocês falaram com a gente consegue ver algum algum movimento do do leon ou da da outra moça lá que fazia do lado de fora não você consegue falar pelo familiar não sei falar não dá pra mandar uma mensagem de texto pro familiar empregar dá pra escrever um 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 bilhetinho e eu fui prendendo prendendo o pezinho da coruja o que você vai prendendo o pezinho da coruja foi mal fui pegar carne ali dá pra gente perguntar um bilhete pode aparecer ali de boas ou se a gente aparecer ali os goblin vão cair em cima da gente em teoria o o escaravelho falou que a gente pode de boa né o cara em teoria mas tá cheio de goblin nós o bagulho né tem alguma coisa de procurado por aí ou não mestre de procurado não tem eu não sei se eu tô querendo arriscar o que você vai fazer exatamente colocar um bilhete aonde no pé da coruja de algum de vocês pra ver se o leão ou a outra mulher lá é sabe se a gente tá sendo procurado exatamente ah beleza é uma boa só pra garantir pode ser e mandar ela lá pra dentro do escritório isso que falemos então show vocês mandam os familiares de vocês eles não detectam nenhum pôster de procurado nem nada vocês vão mandar uma carta até o pessoal do escritório isso? é isso bom dia bom dia leão tudo certo com a nossa partida para a casa é ok como se fosse para ele escrever outra e entregar para o bichinho devolver isso isso não é tu tá vendo pelos olhos do familiar né se ele tiver sem fit de distância sim ok ele passar sem fit não sem fit quer fazer um stealth aí para ver se tu consegue se aproximar o suficiente pode fazer pode ser com guidance depois um d4 só para garantir aí é lindo hein coisa linda pia pia show foi o soco mais oi? pode falar foi o soco mais bonito que a gente já viu na vida pia ah foi mal são tudo diverso aqui pia show tu entra nos olhos do teu familiar fel e tu vê o escritório parece ter tu não encontra o leão né o amigo de vocês nesse lugar mas tu encontra a bela sentada na cadeira ali do escritório com o mapa pelado e tu vê uma coisa diferente tem um cão enorme parece com uma com um pelo bem fino assim e cor de uma cor parece uma cor de de areia sabe tipo aquele amarelo queimado assim é um cão bem esquisito mesmo tá meio que deitado ao lado dela assim aos pés dela cara de alguma maneira esse cão lembra o leão ou não não cara eu não vejo o leão de maneira nenhuma pelo menos onde está aberto tu não consegue conseguir ele será que não está dormindo no barco de novo pode ser uma opção cara eu acho que eu não vou entregar essa carta para a mulher para ver realmente o leão e eu consigo mandar minha coruja ir para o porto consegue e é isso que eu quero fazer beleza aí é muitos pés de distância tu quer levar até o barco oi tu quer levar até o barco cara pedi para só ir alta assim e entrar no barco e depois ela me avisa tá ligado se ela viu ele ou não show a coruja vai tu perde o contato com ela perde a conexão do bluetooth com a coruja e quando ela volta a estar dentro do teu range quer dizer a comunicação telepática ela funciona normal ou é sem fit também é sem fit com certeza bom mas enfim ela te confirma independente se foi na hora se for depois que ela deixou a carta com o leon e que ela estava trazendo uma outra carta beleza esperar ela chegar e ler a carta então o leon diz o seguinte vocês fizeram uma baguncinha hein vocês vão ter que me libertar aqui antes da gente poder ir embora como assim libertar isso é mais alguma coisa tá ele termina dizendo assim estou naquele barco maior na parte dentro de uma droga de uma jaula tá no caso então ele está nesse barco aqui esse no final do porto o plano de sempre ficamos invisível e vamos lá ou a gente pode ficar invisível pegar o nosso barco e ir embora apesar de que eles provavelmente vão reagir a um barco indo embora com gente invisível na minha coruja foi entregar a carta no barco do prisioneiro foi isso que aconteceu isso entendi cara então acho que vamos ter que fazer só que a gente tem que sabotar os barcos do lado primeiro eles não poder seguir a gente no caso tacar fogo nas velas do nada eles vão suspeitar também não dá a gente tem que fazer meio que tudo ao mesmo tempo é a gente vai ter que entrar e resgatar o cara a gente vai ter que ir invisível isso é fato daí na saída a gente pode botar fogo nas coisas o pessoal fica de fora observando a gente pode falar com a Belatrix lá Belanix a moça das cartas dado dado que o nosso amigo está preso eu não acho que ela vai ajudar não mas imagina que ela vai falar exatamente o que aconteceu com mais detalhes ela está do nosso lado sim a gente sentou o pau na galera eles avisaram que tem gente estranha e coincidentemente foi bem no dia que chegou o barquinho do amigo então prende o amigo o que vocês querem fazer então for fogo em tudo é uma boa ideia então ir direto para lá e pôr fogo em tudo querem comprar óleo passar no local comprar óleo o que vai ser feito comprar eu acho que nós não vamos conseguir né a gente não tem a moeda do local né e nós estamos sendo procurados né estrangeiros chegam comprar óleo ali na esquina também é daí pega tudo fogo nada suspeito tem a mesma formação que a vez passada então marco deixar invisível a gente vai uma fireball aqui uma fireball ali acaba quase com todo mundo é é fireball firebolt acho que vai ser a melhor coisa que tem e daí pra escapar a gente eu eu me transformo ou faço uma magia pra gente ter o nosso ganhar um boost de 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 fuga com o barco um um oi 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 um 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 resolve tudo um 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 raio em cada barco ali chabal é pode ser um raio em cada barco ajuda bastante também mas a gente vai invisível pra lá o marco deixar a gente invisível e a gente vai se aproximar eu acho que é o jogo quem vai resgatar o ralphlin o pivo como animal ou eu invisível lá será que agora não dá pra fazer uma missão stealth de resgatar o quem tem mais chance de eu tenho ferramentas de ladrão então vai você eu vou deixar vocês planejando aí e eu vou no banheiro rapidão tá vou pegar um mijão também maneira pra nós planejar pois é eu dependo de como tiver esse sujeito ali talvez dá pra deixar o ladino invisível eu faço o ladino voar e o ladino invisível pega o nosso amigo enquanto isso o resto da galera põe fogo ou a gente simplesmente sai apesar de simplesmente sair volta no problema é se a gente pôr fogo em tudo e a gente simplesmente sair eles não saia nadando dificilmente um barco que recém desatracou vai ser ligeiro pra caralho né é então dá pra então dá pra gente colocar duas pessoas pra voar porque o meu fly vai ser nível 4 independentemente do que eu queira o resto da trupe fica invisível dá pra mandar um ou dois ali voando bom pelo menos só o fel voando invisível pra libertar o cara talvez mais um de reforço e o resto prepara o barco barra prepara pra pôr fogo nos outros barcos de perseguição da galera é o maior vem o vou pegar janta aqui beleza tchau Tchau, tchau. 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 Alguém botou isso? Deve ter sido perdido, né? Thiago foi eu começo, sabe? Mas eu nem sabia que... Eu não tinha visto que tinha ficado ali Eu arrastei o dado que você jogou do Guidance Caralho, que loucura Cara, a gente sabia que tinha que fazer isso, cara Eu também não Eu também não, foi tipo só... Só arrastei porque eu achei legal Verde é prendendo, né cara Eu não precisar de um token É um dado Ah, deixa aqui, tipo Pô, legal Enfim Vocês vão querer rolar iniciativa Pra isso Pra agir cada um no seu turno Ou vocês vão querer ir fazendo roleplay mesmo Cara, que for melhor pra você, mestre Só que a gente vai ter que Fazer os cálculos certo agora Porque, ó Quem tem invisibilidade é o Marco Aham Cadê o Marco aqui? Ele vai castar uma spell do nível 4 Pra deixar... 3 de nós invisível, é isso? Ah? Ele consegue dar upcast, né? É Entendi Isso daí Ó Ele vai despreparar o Summon Shadow Não sei o que Porque ele nem pode ter essa magia Em teoria, né? Sim E ele vai pegar... Vai deixar preparado... Bah... Sei lá Vortex Warp E daí no lugar de... Age? Ou será que Age é de... Deixa eu ver uma coisa só... Beleza... Beleza... No lugar de Age... Ele vai preparar a Zona da Verdade... Beleza? Beleza... E... Além do Fel... Mais alguém pode voar... Porque eu casto Fly aí também... Beleza... 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 Então, ó... Eu vou descontar aqui do Marco... Descontei... E tá eu invisível... O próprio Marco invisível, que é muito pesado... Que não é muito bom, né? Invisível, tá um monte de ela invisível... E o Pedro Arcanjo... Boa... Fechou... Fechou... Eu acho que os outros são o melhor na... No Stealth... É... Pode ser o mesmo? Vai precisar que eu... Que eu vá lançar alguma magia pra... Pra acertar pra pegar fogo em alguma coisa, ou não? Acho que não... Acho que o Pedro dá conta de tudo isso... É... Acho que eu faço a boa... Cara... Não sei se compensa deixar o Pedro invisível... Porque o Pedro... Mas é... Eu vou desificar invisível quando ele atacar, né? Então... Deixa o Douglas... Sei lá... Pode ser... Pode ser o Douglas invisível no lugar do Pedro... Quem mais vai voar? Eu não... Mas... Como é sem voar, cara? Ele vai acessar a voar... É... E é... E é dois personagens pra voar... Daí... Entendi... Faz o Pedro vá, caso ele precise vá... É... Eu preciso voar pra atacar os barcos, alguma coisa assim pra fugir... É... Então... Beleza... É... Mestre... Quando... For a hora ali... Eu quero chegar perto da beiradinha da... Da água... Me transformar no polvo... E... Tchagun fica dentro da água, tá? Ó... Beleza... Fechou... Você consegue fazer isso longe ali da cidade, né? E daí... Nadando sem chamar a atenção... Uhum... Beleza... Pode ser... E daí eu vou ficar próximo do... Do nosso barco, assim... Tipo... No fundo dele ali... Show de bola... Ok... Pode posicionar o teu toque... Vocês podem posicionar os toques, na verdade... Que vocês vão estar... Por debaixo da... Invisível... Invisível voando e pela água... Deus livre... Show... Ok... Uhum... Do polvo... Eu não vou pedir stealth... Dos... Invisíveis eu vou pedir... E... Luxalinto... Vai... Ir até o barco... Uhum... Voando... Eu tô voando também? Não era o Feiticeiro e o Fel? Ah, era o Feiticeiro que é voando? É, sou eu... Aham... Eu fico invisível... Eu fico invisível... Vocês precisam de um suporte... No... No barco... Ou o Fel vai sozinho lá resgatar? Eu acho que o... Emo falou que ia sozinho lá... É, mas se... O com... Eu posso voar também, de graça... Ah, então... Putter, você tá invisível, né? Tô... É alguma coisa pra me dar suporte, supostamente, ou não? Hum... Eu... É só pra... É só pra teste de habilidade... É o que vai ser preciso, então... Ei... É... É... Cara, sabe quem na real seria bom ir comigo, véi? Invisível e voando? O Pedro Arcandio, na real... Eu pensei nisso... Vamo todo mundo invisível voando, velho... Porque daí ia... Deixa eu ver... Cara... Bem no fim, vamo deixar invisível... Eu... O Pedro... E o Douglas... Visível indo pro navio, vai o... O Marco... E é isso aí... Que daí o Marco é véio, não vai causar desconfiança nenhuma... E ele só fica no naviozinho ali, como se não tivesse acontecido... E a gente invisível fazendo rolê... Que daí vai eu, o Pedro e o Douglas lá pra dentro... O Pivo pode ir como polvo, alguma coisa assim... Que que vocês acham? Pode ser isso então? Por mim tanto faz... Pode ser então? O Marco fica ali de fora... Por mim pode ser... Então fechou isso... Ensina a fazer, mestre... Show de bola... Então... Já peço para os senhores os testes de furtividade... Como vocês são invisíveis né... Testes são feitos com vantagem... Beleza... O Marco não vai estar invisível... O Marco vai ficar ali fora... Indo pro navio... Como tivesse de boa... Invisível e voando... Nem barulho a gente faz... Não quer usar um Disguise Self pelo menos... Pra parecer um Goblin ou um Elf? É concentração... Puta vida... Ah... Alguém concentra no Disguise Self... Ah... Vai ficar desinvisibilizado... Ai cara... Tô pensando em uma coisa... Eu... O... O meu D10 eu posso adicionar para qualquer um, mestre? Ah... Pode... Pode para qualquer um... Cara... Eu vou dar o D10 pro... Pro Luxaline... E eu vou... E eu vou usar o Amuleto dele em mim... Beleza... É uma vez que eu posso usar essa aula D4? Deixa eu conferir aqui... Mas eu vou usar... Já só porque a D16 eu não botei muita fé... Olha... Agora o menor foi o meu... Foi Vitor... O menor... Acho que a gente tá safe cara... É... Quando o... O portador do talismã... Falha em um teste de habilidade... Ele pode adicionar um D4... E... É... Pode ser utilizado três vezes... Por dia... Beleza... Então... Qualquer coisa eu não usei o D4... Tem que saber se eu falhei né... 16 falharia mestre? Cara... Então... É que depende na verdade assim... Não existe uma CD para esse teste... É mais uma questão assim... De o quão bem vocês foram... Tá ligado? Então... Quanto mais... Melhor assim... É só para garantir né... Mas... Eu usei ali... De forma... Vocês estão... Só tendo que mascarar... É mais fácil ter que se concentrar em uma coisa só né... Nesse caso... Você só tem que se concentrar em não fazer barulho... Beleza... Beleza... Show isso... Ah... Ok... É só... É essa do Reborn aí que me quebrou cara... Reborn... Tu vai tentar... Tu vai tentar... Se aproximar de alguma maneira... Sem chamar atenção... Ou tu só vai tipo... Dar aquela disfarçada... Ele... Ele só vai dar uma disfarçada ali... Que ele não tá nem no PC... Tá ligado? Essa foi o... Por isso que ele não foi junto... Tá... Ele tá só por ali... Um teste de... De... Enganação... Ele é meio elfa né... Ele é um Shadarkai... Shadarkai... Beleza... Chora ainda... Mais fácil reconhecido ainda... Porra... No Shadarkai... Na Terra dos Eladrin é foda né... É... Deixa eu ver se ele não teria nada que ele possasse fazer... É... Tem nada... Que que tem que rolar então? Enganação... Nossa senhora... O carisma dele é menos um cara... Quem que ganhou o MVP na passada? Boa pergunta... Tem que olhar no grupo lá... Nem sei se foi feito... Foi feito... Foi feito... Eu só não lembro quem ganhou... Cara... Eu posso tá falando merda... Mas eu acho que fui eu... Eu também acho que o teu cara me marco foi o Pio... Que dia que foi? Foi o Pio... Foi o Pio... Foi o Pio... Acabei de vir... Fui eu... Ah não... Pera... Cara... É isso daí ó... Foi... Entendendo o que eu posso fazer... Ok... Não dá pra passar... A... Tu acha que vale a pena... Pode ser uma boa... Pode ser então... Vai dar pra... Pode ser então... Boa... Vai... É... 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 É melhor que dois né... O druida pode se concentrar em alguma magia cara... Não quer deixar um guia nesse zinco aí... Pode ser um bendeluck também... Não é... Eu posso dar um bendeluck nele... Ele é um de quatro... Eu gasto dois... Eu sharepoint aqui... Cara... Mas tem dias que é noite né véi... Cara... Aí é foda... É... Mas eu tô transformado... Você não pode castar isso pra... É... É... É isso que eu... Eu tô gastando antes né... É... Eu até... Eu até teria alguma coisa pra ajudar... Mas eu teria que ter gastado antes... É... Vai o doze ali mesmo... E... É isso aí... Só se o mestre... Não dá aquela ajuda... Assim... Falar que eu posso ter gastado antes de ter... De ter me transformado... Mal... O que que você pensava em usar? Eu tenho... Eu deixei preparado... Fog Count... Nossa... Mas daí seria pior ainda pior? É... Ah... Mas é... Alguma coisa pra passar mais escondido ali né... O cara ia andar uma neva... Andando assim... É... O que a gente teria pra ele andar... No máximo... Acho que vai ser só esse doze aí... Fechou o pagode... E aí... Oze... Show... É... Não... Porque é concentração... Tem que se concentrar? Bom, enquanto isso Tem O Felazar O Luxalim E o Enix Se aproximando Invisivelmente do barco Tarkuria, tu vai ficar Esperando só Ou tu vai fazer alguma coisa ativamente Tu tá embaixo do barco de vocês, né No caso Os outros eles já estão por perto Ali, né Do barco Tu não consegue ver eles Imagina que sim Teria como eu fazer O povo começar Eu começar a fazer uma graça Pra cima da água E me afundar de novo Só pra chamar a atenção Dá pra gente mandar os familiares Também, né Cara, pode ser Faz um Faz um teste aí De De Engalação Também Do que? Engalação Puta que pariu, hein Seria a minha, né? É, pode usar o teu carisma Que eu imagino que é maior que o do povo Não sei não, hein Você realmente Não sou do que ele errei o meu carisma Deixa eu ir rapidinho aqui É pra enganar o Goblin Biólogo Especialista em pôr É, vai ser a minha Vai ser melhor mesmo Com o Geilicezinho Assim, pode ou não Não pode? Não, porque desse tem que castar o Geilicezinho Tinha castado antes Daí já foi É Vai ser isso aí mesmo É uma gracinha Não, se eu marco castar o Geilicezinho Saia de invisibilidade Que concentração, Geilicez E Geilice é touch Eu considerei que tinha castado antes Também Beleza Cara, Geilice é touch? Desse eu não sabia É Eu acho que era É touch É touch Desse eu não sabia Show Bom Tu começa a fazer uma graça Tarkul E tu vê que tu chama a atenção De pouquíssimos Goblins Esse aqui que tá perto de Da onde tu tá, ó Que ele também é o que tá mais perto Do pessoal aqui, né Ele vem até aqui Começa a apontar É, o que é aquilo lá E a galera começa a vir Meio que Prestar atenção Assim Ver o Ver o povo E tu vê que eles Começam a dar risada Assim Tipo Achar engraçado Tá aqui, Marco? Mas enquanto isso O que é que o Os demais fazem? Vocês que estão invisíveis Ali chegando no barco A gente ainda tá vendo A gente ainda tá vendo o Marco Indo no peitão ali, né É, daí quando o Marco Tivesse vindo Eu quero sair de perto do barco Quero vir tipo Pro outro lado aqui Ok É O Reborn Infelizmente Quando ele chega Mais ou menos aqui assim Depois de todas as distrações Que vocês tentaram colocar, né Quando ele chega aqui na primeira Digamos, na divisa Vocês veem um dos Burgbears aqui de trás Gritando Ei Quem é você? Peraí E aí começa a correr Na direção dele E De repente começa a chamar atenção ali Ele parece estar interrogando o Reborn Cara, o Reborn não fala nada, né Ele tenta avisar que ele não compreende Fica falando que ele não entende Exato É, eles estão ali É, e ele tá de boa lá Tá só enrolando E eu não entendo E eu não entendo E eu não entendo E a gente indo pra frente lá Invisível e voando Então vocês vão até o barco Vocês veem o barco Estranhamente vazio Não parece ter Carga Sobre o barco Assim, vocês não veem muitos barris E baús Não parece ter gente Não parece ter nada Eu falo meio baixinho É Capitão Loxalim Você tá por aí? Loxalim? Estou aqui Você acha que você consegue pilotar um barco desse? Com certeza Eu Sozinho não Mas eu piloto Precisa de quantos? Eu sei quantas pessoas Precisa ir pra tripular esse barco O grupo Se todo mundo trabalhar Dá pra tentar Eu acho que se todo mundo Souber pelo menos dar um nó A gente sai Você acha que temos um barco novo então? Com certeza Então bom Vamos preparando pra esse barco alçar velas Eu vou tentar ver o Halfling Lá dentro se tem mais alguém Aqui nesse barco E eu vou entrar por aí E tentar achar onde o pessoal tá preso Beleza Eu vou junto Eu vou conferindo Em quanto tempo dá pra deixar esse barco pronto Pra zarpar É Tu acredita que vai Levar pelo menos uma meia hora É É É um possível problema Ah Então eu vou Acompanhando a galera Uma meia hora Ele dele sozinho Ou Com Com a nossa ajuda Beleza Ele tá Praticamente vazio Vocês teriam que ir Mesmo que tenha todos Foi mal Mesmo que tenha quantidade de corda De velas e tal Pra Pra Vocês partirem Sem vocês ter que pegar de fora Ainda assim É Um trabalho Laboroso Só por um Um pensamento assim Bem vago Assim Eu não conseguia Puxar esse negócio Né Porra Não é nem Puxar né Que depois que você Tá no mar Tem que continuar Andando né Ah não Só pra 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 ver Eles Saindo Do Caes O problema É desistar os gobs Aqui no canto Cara Eu tenho uma pseudo ideia Cara Eu tenho uma pseudo ideia Que a gente pode fazer Mas antes eu quero ver Como é que tá os conversas Como é que tá o Dentro do barco Beleza Tu entra na interna Tu vê que O lugar parece Tá abandonado Assim Há muito tempo Tu vê que Tá Sinais assim De De mal cuidado Mesmo assim Grandes Cogumelos Nascendo Assim Bastante Bolor Né Lugar bem Abandonado Tu Anda assim Tu vê que Tem bastante Seções Assim Como se fossem Vários Várias salas Separadas A maioria Parece que tá vazia Outra tem Uma caixa Ou um barril Aqui e ali E numa delas Finalmente Tu encontra Uma jaula Daquelas jaulas De grade Assim Com Um leão Preso ali dentro Ele parece Tá Sentado Assim Numa pose Meio de Ansioso Agora que ele Recebeu uma Carta Tu não sabe Nem como ele Conseguiu ler E como ele Conseguiu Escrever de volta Porque ali Tá uma escuridão Inteira Uma escuridão Completa Beleza Eu vou até lá Puxo minhas Ferramentas Ladrões E vou abrir Então O que é isso aí? O que é isso aí? Não vejo ninguém É Isso mesmo Você não vê ninguém E qual é Desse barco Que tá abandonado? Como assim? Revele-se Será que Eu tô louco? Não é possível Que não tá me reconhecendo É o Fel Vim te salvar Você está invisível Sim Incrível Sim Eles me pegaram Malditos Eu estava Extraído Mas parece que A culpa foi de vocês Parece que vocês fizeram uma Pouco mais de bagunça Do que era necessário E Qual é Desse navio Abandonado aqui? Ah Eu não sei Não parece ser um navio Construído Pelos Pelos elfos Eu acredito Que eles devam ter Conquistado Ou talvez Foi algum Algum dos nossos Que veio Parar aqui E se perdeu Você acha que Ele é velejável? Olha Aqui pra baixo Ele parece que tá bem detonado Mas vamos esperar que sim Mas a gente tem o nosso barco Não precisamos de outro Não acho que seria melhor que o outro? Não Eu tenho Motivos Emocionais Que me prendem ao outro Não me tente convencer Com o outro Você acha que consegue Colocar aquele barco sozinho? Qual? Nosso? Óbvio É Mas não vem pra casa Sozinho? Então sairemos Sairemos com dois barcos? Então o que acha? Tudo bem Pode ser Vocês conseguiram a espada Pelo menos? É isso É um assunto Para depois Estamos Um tanto quanto Entretidos aqui Como assim Como assim o assunto Para depois? Você não está nem conseguindo Abrir a fechadura Tem tempo de sobra Na verdade Temos Não muito tempo de sobra É Nosso clérigo Reborn Está sofrendo Nesse exato momento Eu quero tentar Abrir de novo Isso daí Eu entrego para ele Então Eu ajudo ele Aê Boa Abrir Aí ó Deus livre Alphine For the win 15 ali no primeiro Mas os bônus dele Ele destrava o negócio Beleza E aí Vocês vão voltar lá pra cima Daí Aham Sim Ok E os demais Estavam fazendo o que Nesse meio tempo Estava todo mundo junto Ali eu acho É Fora o Reborn E o Pirro É Eu estou lá fora Tentando chamar atenção É Assim O povo Deu certo Por um tempo Mas Agora que o Que esse Bugbear Aqui está Interrogando Reborn Já foi toda A atenção Que tu conseguiu chamar Então eu vou De Chigun Para o fundo E Estou Voltei para o meu Para debaixo do barco Ali Tipo Sempre Olhando Pô Coloca só o olhinho Assim Tipo Por cima da água Alguma coisa Que eu consiga ver A É A saída do Do outro barco E que eu consiga ver O Reborn também Desculpa Eu vou ali em cima Então Eu falo para o pessoal Mesmo sem ver eles Ali eu falo Vocês não bora aqui Preparem Esse barco Para partir Viagem Eu vou tentar Encontrar o povo E Avisar para ele A ideia do plano E eu vou ficar Na beirada Ali já que estou invisível E eu quero tentar Ver se eu vejo o pivo De alguma maneira Ok Eu Começo Começo a falar ali Para o Para o feiticeiro Para ele me ajudar Com algumas coisas Para preparar o navio E a gente vai começar Pelas coisas Que Que não são Obviamente Visíveis Para a galera do cais Tipo A gente vai deixar As velas por último Sim Beleza É sim Ok Ele consegue me ver Ou não Quem que tu está Tentando fazer te ver Eu Eu estou procurando O pivo É que Ele tinha Acabado de dizer Que ele ia Para Para debaixo da água Sim Vocês têm Alguma comunicação Nada É isso que eu falei Eu estou procurando Ali Para saber de algum Sinal dele É tocar a pedra Na água Não Nem saberia onde ele está Se eu não vejo ele Sim Ô mestre Mestre É só um Desencargo Assim O O amuleto Lá Da Dos tubarões Funciona Para nós Ainda Nossa Ainda que esse amuleto Está indo Até hoje Funciona A gente tem Comunicação Um com outro Então Era só Eu tinha dito Que era só Embaixo d'água Ou não Não lembro Não lembro Mestre Sinceramente É um dos atunes Mente Cara Então eu passo Cara Não tem nem anotado Esse amuleto Tubarão Aí Eu tenho Eu não tenho Mas todo mundo Ganhou essa porra Se eu não me engano Sim Eu comunico Com o Pivo Venha Para a parte de trás Do navio Aqui Eu tenho que Entregar umas coisas Eu escutando isso Eu dou uma olhadinha Para cima E eu consegui ver Para o Para o Eu tenho Visível Você não Porra Mas para a parte De trás É outro lado Né carai A parte Daqui Onde não Não viria A parte De trás Do navio Grandão É que a parte É É que essa tua frase Ficou A parte de trás Não este bordo Não este bordo A paproa A paproa do navio Literalmente É O oposto De onde está De onde dá o pier Ali E daí Se eu ver o Pivo Ali Eu vou fazer O seguinte Mestre Eu vou pegar Um pé de cabra E um machado E entregar Jogar assim Para ele E falo Nos naviozinhos Pequenos Comece a fazer Pequenos furos Coisas assim Tentar sabotá-los Vamos tentar Roubar esse navio Grandão Caralho Haja força No tentáculo Quanto força Tem o O Acho que Ou Acho que Deixa o daqui Você é o Giant Autopos Tô de Giant Já te digo Mestre Porra 17 Brinque Brinque com o povo Fala do povo aí Fala Fala É 17 mesmo 17 de força Fala dele Vai fazer Vai fazer o mesmo Ah vou fazer Os furos De O buraco Mas é o meu Para ver se por baixo Tu reconhece O navio de vocês Beleza Tu consegue ir para os baús Os navios Só dos inimigos Somente é necessário Só que Nesse meio tempo Vocês veem O Reborn Sendo levado Pelo Bugbear Veio Fia da puta Ele vai ser preso No nosso navio Tá sendo levado Parece que Para o escritório Droga Veio Lazarento Tchau Puta Ele tá nessa distância Sendo levado Sim Cara Eu comunico com o pessoal Alguém consegue Trazer ele de volta Ou Ou não vai ter jeito Ah droga Se eu conjurar magia Eu perco a invisibilidade Aham Cara Se eu Para eu conjurar Alguma coisa Eu vou ter que Voltar à forma humana Se eu conjurar Greater Invisibility E carregar O velho Funciona Para todo mundo Invisível O velho Vai estar Vai sair voando Vai para sair voando Porque o velho Não é um objeto Só tem um cara Levando ele Mestre Cara Pior que a magia Nem Nem menciona Se é objeto Não Só que ela só dura um minuto A greater É Qualquer coisa Qualquer coisa Não diz Se é objeto Ou criatura Que o alvo Está vestindo Ou carregando É invisível Nossa Mas não vou chegar Nunca Não tivo ali Tem muita Tem muita gente Com marca ali Ou não Cara Cara Tem dois 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 Goblins Parecem Primeiros E mais Três Goblins Que Só são Parecem Trabalhadores Ali É Então A minha opção De plano É Gritter Invisibility Mist Step Corre Você vai Pegar o velho É Vai ter que ser Se der merda Qualquer coisa Eu ia falar Para a gente Atacar o Foda Tem um probleminha Nesse plano Eu tenho Oito de força É Cara Tem a possibilidade Do Marco Ficar invisível Pera Eu castro Greater Invisibility Nele Entrou na minha Lâmpada E ele pode fazer Alguma coisa Para sumir Dali Tipo Mist Step Ele não tem Mist Step Mas ele pode Cara Não tem nada Para sumir Pô Mas se ele estiver Invisível Só não dá Existe Uma chance De ele ser Acertado Aleatoriamente É É Pera um pouco Aí Cadê a minha Outra magia Os guardas Estão com arma Em punha Ah Pera Pera aí Eu posso Fazer uma Outra Parada Eu tenho Thunder Step Eu posso Chegar invisível Nele Gritar Shazam E eu Teleporto Junto Cara E dou Dano Em quem tiver Ali Dando bobo E eu Eu toco Uma bola de fogo Para queimar O Pier E a galera Não conseguiu Me dar help É Pode ter uma boa Melhor Luxalim Vai invisível Vai despejando Óleo Na ponte Cadê Cadê o óleo Cadê o óleo Cadê o óleo Eu devo fazer no estoque Vem a bala de fogo Vocês tem que jogar Baldur's Gate Cara O óleo É a coisa mais OP Que existe Porra Vocês viram Que eu não consigo Mais jogar Porque eu não consigo Mais jogar Baldur's Gate Minha esposa Dominou o computador Quando montou Me estudando A RPG Ela joga Baldur's Gate Agora Tá Vai ser isso Daí Que o Douglas Vai fazer Cara E qualquer coisa A gente se prepara Para o combate É Porque eu vou ter Que ir até No meio Do pier Para atacar A bola de fogo E a hora Que eu jogar A bola de fogo Vai aparecer E os bichinhos Vão me atacar Daí Vocês vão ter Que me helpar Eu também Vou ficar mais perto Aqui Já que a gente Vê que está Dando merda A gente está voando Vou indo para cima E é isso aí E eu venho nadando Você vai cazar Great Invisibility No cara ali Ou não É Com duas ações Eu posso usar O Thunderstep E Great Invisibility Só que a gente Vai perder o Fly Né E aonde Até onde você consegue Ir com o Marco No Thunderstep Pia 90 feet Caralho Coisa pra caralho Ah Então eu nem Preciso ir no pio Para atacar A bola de fogo Posso atacar Aqui dentro do barco Mesmo Aí vai dar Um trovãozinho Ali Que pode ser Ouvido Até 300 feet De distância Então Atenção Eu chamo Vai ter que ser Isso aí Vai ser Isso aí No pior das hipóteses Vocês se pulem dentro da água Que eu saio nadando com vocês É uma opção Então beleza É isso aí Beleza Então A ideia Vou voando Até o nosso Querido velho Grito Shazam Um raio Desce Raio Desce Dos céus Nós dois Somos Teleportados Para 90 feet Mais próximo Do nosso barquinho E quem tiver Ao redor Ali Acho que só Aquele bugbear Ali vai tomar Um damage Essa é uma Mais de nível 3 Então 3 4 De 10 Cara Matou o bugbear Caralho Qual o save Que é? Constituição Ah é thunder Cadê o bugurso Vocês lembram da treta Que deu Quando anunciaram A tradução oficial De Day Day E queriam traduzir bugbear Para bugurso Ah o bugurso Never forget Nosso plano Acaba de encontrar Um epecilho O que? Falta Spieslot Para conjurar Greater Invisibility Mas então Vocês só correm Para frente Então Só correm E abaixam a cabeça Que daí vai vir Uma fireball Atrás de vocês Exatamente Vai ser Aqui a fireball Eu acho que pega Nesse barquinho Qual cadrão Tu tá no mapa Luxor Link Eu não estou Enxurrastado Só vou colocar A mistura Carregar 5 segundos E a ver Até a quantidade P Sahaja Bom Bom, com essa ação discreta, role iniciativa, por favor. Beleza. Caralho, 307 iniciativas. 1, 2, 3, 4, 5. Até que enfim, uma iniciativa mais ou menos. Mestre, role iniciativa do Marco. Fui. Fui. Vamos ver. Deixa eu achar que já teve aqui. Vou tirar só esses Goblin's Colbone. Vou tirar só esses Goblin's Colbone. Vou botar um... ... ... ... ... ... ... ... Tô faltando alguém, deixa eu ver, Rebord Rebord, Maria, Elias, Fel, faltam isso ali Ah, tinha rolau um bom Senhor, eu rolei muito baixo Oh, mestre, minha iniciativa é 14, não vi que apareceu ali É, eu tinha rolado pra ti já, mas pode ser a tua 14 Aí, beleza Essa primeira coruja aí da iniciativa é a de quem? É a minha, cara O Felipe sempre joga dele A minha coruja joga comigo, beleza, mestre? A minha também Ah, ela vai dar help action pra esse cara aqui e voltar Não tá me ouvindo? Alô, alô? Tô te ouvindo Você ouviu o que eu falei? Sim, a coruja vai dar help e agora é tu Perdão, a coruja vai dar help action aqui, ó Aqui atrás, beleza? Desde aqui Desde aqui, ó Agora sou eu, né? Você vai retocar o cara que nem tá na iniciativa, beleza Ah, eles não tão na iniciativa? Ah, os commoners não Ah, achei que eles tavam na iniciativa Esses caras são só uns trabalhadores brasileiros e tão fazendo nada demais, né? Cara, eles dão... Isso Eles dão um D4 menos um de dano Atacam com um D20 mais um Eu achei que esses eram os goblins ali Cara, eu vou fazer nada, então E tem três de grito Começa a preparar o barco aí Pra gente baixar as velas É, eu consigo ir baixando as velas, fazendo essas coisas, mestre? Consegue Tão fazendo isso Nossa, e já ia sentar a porrada nos inocentes ali, véi Não, pode trabalhar com o salariado Você viu a impressividade do grupo Cara, essa régua toma Tá muito zoada, velho Não é possível que tudo isso aqui seja assim Esse carinha aqui deu um dash Ih, ele vai tentar atacar uma flecha Deixa eu só ver se é 75 do shortbow Acho que não é desvantagem, né? Cadê o gobre? Cadê o gobre? Deixa eu ver o range do shortbow aqui É, é 80 o range normal Então vai ser no Luxe ali Um ataque normal, um 6 pra acertar Ai, ai Errou, né? Ah, não, a 6 erra Se levou a 6, a 6 não errasse Tirou um no dado? Ah, não foi dois Não, é que eu vi o damage ali E já tá me preparando Ok, ah... Ok, ah... Ah, não Ah, beleza Esse bicho não tem muita ação mesmo Muita opção Então Vai ser o seguinte Esse, esse e esse Vocês não estão vendo Pois são Ah, NPCs que estão fora Do mapa visível Estão vendo O GNL Acabando de novo Revelar-se Para o Vocês veem Agora Vários Que Iguais Os que eu Escrevi Que estavam No colo Nas pernas Da Bellog Beleza? Essa parece ser a espécie Do Do cão Eles andam 40 feet São Blink Dogs, né Mestre, ou não? São Cara, imagina Imagina que bosta Você tem um Blink Dog De pet, velho O cara pegar uma coisa A tua Você não quer mais Que você pegar um chinelo Que ele pegar de volta Isso aqui é um dash Deles E é Por isso Por esse turno é só Um dash Beleza Elias Seu turno Diga Deus Seus cachorros aí Mestre Eu vou Voar até Até a ponta Do nosso barco Ali Eu tô lá dentro Do barco Que eu tava lá Com o Emo Eu vou lá Vou voar até aqui 25 feet Até na ponta Do barquinho Nosso aqui Dei Eu vou Tacar uma bola De fogo Bem no meio Deles aqui O fly era o meu Ah é Não tem mais Fly? Então Eu não vou voar Até ali Então Eu vou voar Até ali Sim E dá 150 feet Dá exatamente Bem no meio Deles E aqui Vai Vai queimar Esse barquinho Também E eu acho Que só Não pega mais Ninguém Ali embaixo Não Então Eu vou Lançar Bola de fogo Deixa eu tentar Abrir a ficha Eu já tenho Aquelas espadas Que eu tenho Eu já tenho A espada Que eu tenho Vale Vale Olha aí Que dependendo Ali Ixi Vamos tomar Nelas Tá Os doguinho Que é passado Que tá Sobrevivendo Olha os doguinho Ali Cara Ah eu rolei Tudo no iceberg Que merda Mas eu tirei 22 e 20 E os outros Eles morreram É isso aí Esses aqui Só tomaram 15 Mestre Chega Queimar Esse pier Aí Não Na verdade Vocês não botaram Óleo Mas Mas é de madeira O pier Porra mestre É madeira Fogo É que tinha Uma dessas Spell de fogo Famosa Que não Falava Se queimava As coisas Ah não Ela é A fireball Que taca Coisa Inflamável Sim Ela coloca fogo Em coisa Inflamável E aí Efeitos visuais Então Cadê Fireball Mestre Mestre Eu vou Posso lançar o de 20 Aqui É só esperar Não vir uma fireball Na gente Que tá bom É Tchau Tchau Pegando fogo No pier Caraca Caraca Ficou todo azul Aqui Tudo azul É que o fundo É que o fundo Do mapa Tava verde Agora ficou azul É que ele Ele dá essas bugadas Às vezes Ele tem Tipo assim A cor predominante Da imagem Ele tem que ficar Atrás Se a pessoa Não obedece Também Enfim Dito isso Meia vida Para cada um Dos dogs Cara Você pode ter Mais uma Preparada Nos cálculos P.A. Pode deixar Não sei Na real Tipo Conta De novo Uma Duas Já rolou Teu dado Né Elias Então Se tu não tiver Mais nada Para fazer Próxima É Pode ter Mais uma Preparada Marco Certo Eu só Descliquei Sem querer Ali nela Mas Aonde espiritual Tá ali Tá É a vez Do Marco Já Cara Ele vai Castar Espiritual Apple Batendo Esse bobo Daqui Que espiritual Apple E correr Pra frente É isso Né Ah É 60 Feito Espiritual Apple Ah Dá é Perfeito Ali Ó Põe a arma Espiritual Ali Isso Isso é Bônus Action Né Ele já Chega Atacando Qual que é o formato Da arma Aham É 1 D8 Mais a A sabedoria Dele Vai ser 1 D20 Mais 5 O ataque Dele 1 D20 Mais 6 Aliás Meu Deus Meu Deus Do céu O PC É isso Aqui Mais 6 Pra acertar É Eu acho Que acertou Não Vai ser 1 D8 Mais 3 O dano 7 Exatamente O que o bicho Tinha de vida Ninja O mestre Faz um ícone Da espiritual É o pônei Ah Peguei na internet Agora um facinho Ali Colei Ah beleza Tem alguém Do lado Desse blink dog Aqui ou não Mestre Vivo Só o de trás Acho que Só tem um vivo Agora né Mas outra pessoa Tem ali ou não Não O único Que tinha Era um goblin Que tá morto Aqui no cantinho Cara Então o Marco Vai dar um Toad the dead No cara Aí Faça um Cessa de sabedoria CD 16 Eu acho Ai rolei Whisper Mas rolei 19 Ah então Passou Sei que o bicho Já tá morrendo E daí Ele vai 30 patos Pra trás Show Agora o Tarkurian Transformado em Porvito Como é que tá A parte Do navio Ele já tá Começando As velas Descer E tal Assim Mestre Vai demorar A caralho Talvez Mais umas Duas rodadas De combate De alguém Gastando ação Pra aprontar Ali No caso Nesse turno Foi o Pell Tá É Mestre Realmente Eu quero saber É possível Puxar ou não Pra dar Um empurrãozinho É Cara Tu disse Que tem uma Puta força Não é Um 17 Força Tem 17 Força Eu acho Que um Polvo Rolando Tipo 20 No teste No resultado Final Ou mais Na panela Tá É Deixa eu ver Aqui Eu só consigo Levar uma pessoa Por vez Até no barco Ou eu vou conseguir Levar mais de uma Eu tô suave Eu ainda vou Então Tá É Mestre Então eu vou fazer assim Se o Reborn Me permitir É Eu quero pegar ele E trazer ele Mais próximo do barco Possível Puxo Pra água Mesmo E sair nadando E deixo ele ali Na Na borda É E já Quero me locomover Pra Pro Pra Proa Do navio Pra tentar Puxar Esse navio Ele vai ficar Com uma dor Nas costas Então seria Deixa eu ver Só Quanto Quanto Que é O meu deslocamento Aqui O meu deslocamento Vai ser 60 feet Nadando Isso conta Como um dash Mestre Se eu fizer Se eu pegar Mesmo assim Se eu pegar Eu consigo Fazer isso É Vai Uma interação Com objetos E um dash Então Eu vou fazer isso Eu vou puxar ele Pra cá Vou Vou até No No pier Ali Deixo ele Na Na beirada E daí O dash Até lá na ponta Pra Preparar Pra puxar O O barco Rodada que vem Pode ser? Pode ser Então vai ser isso Me jogar Esse Goblin Aqui Nós temos show Ao vivo Hoje Desculpa Ele vai passar Um turno Ele passou Pegou um balde E ele vai passar Um turno Tacando água Aqui nesse fogo Pra ver se ele apaga Mestre Precisa de um guitarrista Aí na tua banda? Pior que no momento Não Tem um fisiculturista Aqui Guitarrista Show do bolo Caralho Ele é físico E vive viajando Ele é um fisiculturista Ah Físico E guitarrista Não esqueço É um bardo É um bardo É um bardo É um multiclassico Tá tocando terror Beleza Luxaline Seu turnão próximo Que aí? Agora que eu não tô mais invisível Vocês podem ver Que as minhas pernas Desapareceram Basicamente Tipo uma fumacinha De higiene E eu dou um dash Pra cá Próximo Eu saio voando pra lá Show de bola É isso aí Aham Ah, tem que usar ação Pra dar dash Então é isso Beleza Agora é o seguinte Um dos turnos Aqui do JT Langer É de um Outro Blink Dog E ele vai fazer Algo parecido Com seus semelhantes Só que aqui Ele vai Ah, peraí Eu achei a ação É O Enerme é a coruja De um Calma Não, esperava Falaram que é a minha coruja Mas não era Ele vai esperar o fogo apagar Ele vai esperar o fogo apagar Que ele não vai Vai ficar aqui esperando E agora é o fogo apagar E agora eu vou contar esse negócio engraçado Esse bugbear aqui Dá um grito de ordem E este trabalhador honesto Vem aqui até o portão E quando ele termina de abrir os cadeados do portão A porta abre num rompante E o derruba pra trás Causando assim o seu falecimento E de trás desse portão aqui Surge uma criatura Que ninguém tá vendo isso Será que você tá de costas Pro que vocês tão vendo Mas Vocês ouvem o rugir Tal qual de um leão E vocês ouvem um Um berro E vem chamas no ar Tal qual de um dragão E vocês percebem que é uma criatura Que mescla Muitas partes dessas temíveis Criaturas lendárias Esses caras Estão numa quimera Imagina O que é que é isso? Pra quem não lembra Que o porto dessa cidade Estava muito mal guardado É isso que eles lançam Quando tem algum problema De fato Caralho O bom da quimera É que ela voa Então Oi O mestre escutou a minha cal Por isso que você mandou uma quimera O que é que eu escutei O que é que era Eu Eu tô planejando um ataque aqui Daí o mestre me manda um personagem Que boa mestre Porra O mestre é campeão das ideias do player Só porque a gente voa Ela deu um dash No turno dela Só que ela não tá aqui no chão Andando Ela está Os 60 feet dela É de voo Então imaginem que ela está Uns 30 feet no ar Caralho Cota Essa porra anda Eu dei dash Deve ter fly speed 20 feet de quadra Esse bugbear vai esperar que apagarem o fogo Tem mais um blink dog Prometo que esse é o ultimo galera Chegou o problema que vai levar Missão pro player já é pouco Esperar que apagarem o fogo Show Coruja do Cara mas eu vou dar vantagem E voltar pra cá Tá Eu vi a quimera ali Tá aqui ó Ela tá bem aqui no meio Voando Uma criatura grande né Com um corpo Bestial assim Quadruped E com várias feições De diferentes animais Beleza Eu venho até aqui então Eu tô invisível Eu venho Eu venho até aqui Puta que pariu Não tem muita opção Do que eu posso fazer Cara Eu vou ficar Vou ficar aqui mesmo É isso aí Vou entrar em Dodge E é isso aí Que eu posso fazer Show Esse goblin tá morto Esse blink dog tá morto Esse aqui toma um D4 De dano de fogo Nossa E ele vai sair das chamas Esse aqui tá morto E é o Elias Novamente Mestre Vou lançar uma magia na quimera Vou lançar uma magia na quimera Vou lançar uma magia na quimera Vai ser esta magia Eita caralho Eu vou tentar transformá-la em um polvo Miniatura Polvo normal Não o Giant Por favor Quanta distância ela tá do ar, Mestre? 30 feet Isso é save de carisma, né? Não me engano Vai outra coisa Alguém confirma aí? Oi, Mestre É o Wisdom Ela tá 30 feet de altura, Mestre? Isso Então eu vou transformá-la num Pardal Pardal, beleza Que dela não toma dano de queda, né? É É Essa é a ideia Na verdade O salão não bateu as asas Mas o Pardal É Tinha que ser um gato Gato não toma dano de queda Oi? O que? Oi Ah Dammit Não sei se ela vai fazer isso Beleza Tu transforma ela no que? Num Pardal? É É Show de bola E vou Pode, 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 pode Pode ter um rollback, Mestre Nessa ação do Pedro No que ele vai transformar Transformar num bichinho Que não morra caindo Posso? Pode ter rollback, Mestre? Pode fazer uma coisa mais divertida? Numa baleia Ela cai e quebra o Mas ela quebra o nosso barco também Na porrada também, né? Mas quebra todos os outros Não é mais da hora? Ah, sei lá Eu tô lendo aqui pra ver se tem alguma coisa Não fala nada sobre os status Ah não, tá Include metal Fala Vira os status mental também O que vai ser? Vai ser baleia ou vai ser bicho voador? Vai ser uma baleia só pela diversão Então ela vai tomar dano de queda sim, tá? Tá É uma baleia, né, véi? E eu vou voltar pra dentro do barco, Mestre Ok Vou voltar voandinho Um golfinho, sabe? Não é bom também? É, acho que golfinho não quebraria o Coisa ali, também pensei nisso É É, o golfinho é médio É, vai uma baleia Então, nem sei se tem baleia nessa, porra Só tem baleia assassina Eu sei que tem Caralho Largueu O peixe Barra o ilho É, baleia assassina, véi Free Pão Simplesmente Uma baleia gigante Cai trinta pés do chão Cerca de nove metros Quase desce E Destrói parte da ponte Mas logo Reverte a sua forma De Quimera Oi, mas uma baleia tem noventa de vida? Sim, mas é qualquer dano, não é? Não, não Tem que chegar a zero Tem que morrer Tem que chegar a zero Tem que morrer É igual o É igual o druider É Ela pode repetir o save, então Tinha alguma coisa assim Não Não, é pau do seu cú É falhou o pau do seu cú, Mestre É o que, cara? Você acha que é o que aqui? É despreparado, não, cara? Tá bom, então Vamo ver aqui Quanto de vida tem a baleia Noventa de vida Você vai ficar com uma baleia Fique feliz, Mestre É, pode ter Filler, Whale Que porra é essa? Sky Whale? Não, é aqui A baleia assassina ali É o É o É o frio É ele Noventinha de vida aí Caiu Essa é a cena que eles falharam Na gravação do Willi Pulando a ponte Do filme Por cima E você Fique feliz, Mestre Que era pra estar jogando De Pardal, cara Pardal morreu na hora Ele transformou Uma... Corrigi Ah, eu achei que era qualquer daninha Ah, eu achei que era qualquer daninha Ah, mas e aí Beleza Noventa de vida Noventa de vida Essa porra Caralho Que ódio Isso foi muito bom Tá onventa de vida Caralho Caralho Tá morrendo da barra de vida Beleza Elias Vai fazer mais alguma coisa? Não Só voltei pro Dentro do barco E é isso aí Fodi com o Mestre Ah, que ódio dessa distância. Reborn, seu turno. Não sei se ele já tá aí, ou se alguém vai controlar ele. Reborn? Alô? Mestre? Oi, tô ouvindo. Eu vou usar a skill Vortex. E vou teleportar a baleia. Na terra. O porto seguro ali. Pra cá, pra trás. Gaste como nível 3, piada. Você consegue mandar ela aqui, que dê 120 feats. Qual que é essa magia? Vortex? Vortex. Castei como nível 3. E daí é 120 feats. Você manda a baleia pra cá, ó. 80... Mas ela tem que fazer um teste de constituição. Calma, mestre. Mas daí ela vai ficar na ave. Deixa ela na terra, que vai ficar presa na terra. Pode, mas daí ela vai perder um tempão, né? Não. SG... Ah, chupa! Volta tudo. É 16 ou 15? Já tirei 20, né? É. É. Eu ia pegar um bandluck, mas não... Silver Barbies! Pode? Pode? Pode, cara? Caralho! Posso tacar? Pode? Eu posso? Pode, Silver Barbies vai. Silver Barbies, mestre nesse dado aí. Caralho! Tô baixando Silver Barbies aqui já. O mestre aqui tá muito puto, cara. O mestre aqui tá muito puto, cara. Eles só não podem caçar dano de magia sem bônus, né? Caralho! Vai, baleinha! Vai, Willy! Mandar aqui, mestre. Nessa lateral aqui, tá ligado? Trae essa construção ali. É. Aí, ó. Beleza. E vamos aplicar um vazar no ganhar? Não, abalei no 20 colocamento BR. Teoria não pode se mover. Nooo! Caralho! Vai morrer de respiração depois de 30 minutos. Aí, pra terminar o meu turno, mestre. Eu ia andar ainda, né? Mas... Beleza, beleza. O mestre foi precoce ali. Já pulou o meu turno. Não, pode ir. Pode ir. Andar lá. Não tá andando. Você pode andar 20 dítulos. Com a tua... Com a tua... Com a tua... Com a tua... Armas espiritual e atacar o Black Dog ali, não? Posso. Ainda vou atacar... O... Doguinho. Tem ação bônus ainda? Sim, sim. É, ação bônus. Esse mob pra frente do doguinho ali, ó. 20 aqui, ó. Daí fica no escadrado e dá o ataque ação bônus do doguinho. Vai ser 1 dv ou acelera, que é 1 d20 mais 6. Pra acelerar se acerta aí, ó. 15 pega? 15 não, 13 pega? 13 pega. E o dano vai ser 1 d8 mais 3. Vai ser zero de dano, ó. Já rolei, ó. 9 de dano. Eu tô aqui. Agora meu personagem vai subir no barco, mestre. Beleza, beleza. Ih, Torkuja vai fazer o teu teste? GG. Vou fazer o teste, ele... Vai ser de força, mestre? Vai ser do quê? Força pura. Uff. Ok. Consegue ver que tá... Começando a puxar, mas ainda não foi dessa vez. Beleza, na próxima ele tenta de novo. É uma proeza difícil, né? O Leon foi pra outro barco, né? Pra pilotar aqui, nessa zoeira. Se a gente consegue controlar ele. Que é o barco que ele queria pilotar, né? É, ele tá ali no outro barco, cara. Ele tá preparando, né? Beleza, a gente manda ele correr pro barco dele, então. Beleza. Esse Goblin terminou de apagar o fogo. Luxaline, seu turno. Oh, eu tô chorando aqui porque o barco tá a 35 feet de distância, então... Eu vou me preparar aí pra pilotar o barco. Bora, nós temos um capitão, cara aí. E aí é só isso mesmo. Só isso? Agora tem uma sequenciazinha aqui. Que nem um Magikarp, vai usar Splash. Não vai fazer nada. Você esperava por essa aí, mestre? Hã? Você esperava por esse wombo-combo aí? Nunca queria esperar. Gostei. Isso, cara. E início de turno novamente. Coruja na sequencia Spl. E minha coruja nem jogou! Cara, minha coruja vai ficar parada aí, cara. Não tem nada que eu posso fazer. Onde que tá quebrado o local aí? Lá no fogo, né? Aqui é onde ela caiu, eu acho Deixa eu desenhar aqui Draw shape Basicamente esse espaço aqui Acabei botando azul, quase não aparece Mas esse espaço aqui foi onde a baleia surgiu Cara, eu vou vir até esse meu barco aqui Eu vou gastar uma ação pra deixar meu escudo Entregado, desequipar o escudo Deixar ele cair dentro do barco ali Eu vou usar minha interação com o objeto Pra pegar meu arco E action surge Eu vou atirar nesse blink dog ali da frente É um arco longo, mestre Imagina que range tem, né? Tem Eu tô invisível, então vai ser com vantagem Eu rolo três dados da vantagem Tu não perdeu a invisibilidade ainda Eu não usei e não fiz nada Só preparou É, faz uns três combates que eu não jogo Beleza 19 cega Lúbila Também fica dormindo A mimir Beleza, agora tu não tá mais invisível Agora eu tô mais invisível Tá vivo ainda ali o cara? Desligou o promotor Ah, era esse aqui? É Tá vivo ainda igual Eu vou dar mais um tiro Normal Pegou 19? Aham, ele tava com o de vida E no lado de trás, então 25 pegou, deduziu Ui 11 Deixa eu descontar minhas flechas aqui Não tem mais um? Não, foi três ataques Já fiz três ataques Já Eu acho que era uma... Action surge Não, eu fiz um ataque a mais ainda Esse 11 nunca aconteceu, mestre Beleza São dois... Eu usei aqui um... Dois ataques Dois ataques Show Porque é uma ação pra tirar o escudo Tá ligado? O escudo é uma ação Eu usei a ação pra tirar o escudo E action surge pra dar dois ataques Eu não sei porque tava com três na cabeça O 11 nunca aconteceu Beleza Então Beleza Nossa senhora, mestre O drag tar tá onde? Tá com vocês Esqueci esse cara Tá aí sendo as velas pro navio partir Beleza Beleza Isso que eu ia... Mais uma ação que vocês... Manei mensagem pro Gabriel aqui Ele falou que é isso Mais uma ação que vocês gastarem Preparando o barco Ele tá pronto pra... Então é isso que eu vou fazer na minha vez, mestre Eu vou terminar de baixar as velas ali Amarrar... Timão E o Pumba Faz mais um teste de força aí, Tarkuri Tô fazendo aqui Porra, tirei a mesma coisa Seria eu mesmo Beleza Mas tu baixou a CD da outra vez O espírito já tinha dado uma facilitada E agora com as velas também A CD baixa ainda mais E com isso vocês conseguem fazer O barco Finalmente Zarpar Com uma baleia Em cima das docas E os outros trabalhadores ali Goblins Sem saber o que fazer com ela Alguns corpos parados no meio do caminho Principalmente de... De blink dogs E um barco roubado Junto com o barco padrão de vocês Que também tá zarpando ali sob o controle do Leon E esse dia será lembrado Como o dia em que vocês quase capturaram o Reborn Melhor final de sessão Enquanto o Pedziro toca a música do Titanic Caralho aí, mestre Que sessão aleatória E você achando que a gente só vivia de Fireball, né, mestre? A gente chega invisível voando com um pão, tronçando a quimera na baleia, teleporta a baleia. E rouba o barco, é claro. O que se esperava dessa sessão, mestre? Que a gente fazia o quê? Ah, eu não sei, na verdade. Eu planejo o problema e a solução é o que vocês inventarem, né? Nunca vai ter, tipo assim, ah, só tem um jeito deles resolverem. Tipo, sei lá, pra roubar a espada lá que era pra ser stealth, tipo, tinha o combate todo preparado, se vocês não quiserem ser stealth, né? É isso. A gente tentou no stealth nesse, mas não deu certo, né? É, tamo pra porrada. A gente tentou no stealth, primeira ação, Fireball. Tentou no stealth, todo mundo invisibilizar em transformação, o Reborn foi andando até o fim. Vai na caruda. Ei, ei, ei. Bom, guys, vou ter que sair aqui que eu tenho a outra mesa logo na sequência, hein? Beleza. Valeu, 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 valeu. Fui. Valeu, valeu. Valeu.